O garoto começou a praticar artes marciais aos 3 anos de idade, por 5 ou 6 horas. Aos 10 anos, ele já havia dominado uma arte marcial imbatível. Aos 12 anos, ele conseguia abrir buracos profundos com um único golpe. Mas seu avô nunca o permitiu mostrar suas habilidades para ninguém. Então, o garoto passou seus dias lendo diante de todos. Aos 14 anos, ele passou no exame imperial duas vezes, tornando-se o primeiro colocado. O imperador o nomeou para um cargo na Academia Anne. Mas o garoto renunciou ao cargo e voltou para sua terra natal. Ele se mudou para o sopé da Montanha Sagrada, acompanhado apenas de um velho servo. O garoto se chamava Shao-Washan. Ele era o mestre da mansão Shao. Todos pensavam que ele era apenas um estudioso gentil. Mas ninguém sabia. Ele também era o herdeiro de um segredo que a família Shao guardava há oito gerações. Naquela noite, Shao-Washan estava lendo sob a luz de uma vela. De repente, um grupo de guerreiros entrou na mansão. Eles disseram que eram discípulos da Montanha Sagrada, chamados Baiz e Shuan. A Montanha Sagrada havia sido atacada. E eles esperavam que Shao-Washan os abrigasse por uma noite. Naquela noite, de repente, um grupo de pessoas misteriosas atacou a Montanha Sagrada. Esses bandidos não só eram cruéis, mas também tinham habilidades marciais imbatíveis. Muitos discípulos da Montanha Sagrada foram mortos. Os mestres e discípulos da Montanha Sagrada lutaram contra os bandidos, mas ficaram gravemente para preservar a linhagem da Montanha Sagrada. O irmão mais velho entregou a espada divina Zixiao, o tesouro da seita, para Baiz e Shuan. E então, ele levou os discípulos mais jovens para longe da montanha, para restaurar a Montanha Sagrada no futuro. Baiz e Shuan ouviu dizer que o mestre da mansão Shao era um homem bondoso. Então, ele veio até a mansão, esperando passar a noite lá. Shao-Washan concordou imediatamente. Mas, de repente, um grito de raiva veio de fora da cerca da mansão. E então, muitos homens mascarados pularam a cerca. Eram as mesmas pessoas que atacaram a Montanha Sagrada. Eles estavam em perseguição. Em um instante, eles cercaram a mansão Shao. Então, ouviu-se um estrondo na porta principal. Shao-Washan olhou na direção do barulho. E viu um homem forte arrombando a porta. O velho servo, vendo a porta principal ser quebrada, imediatamente se preparou para lutar. Mas, o homem forte era arrogante e rude. E sem hesitar, ele atingiu o velho servo com um golpe, jogando-o para longe. O velho servo bateu na cerca da mansão. E ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Os discípulos da Montanha Sagrada ficaram apavorados ao ver isso. O olhar de Shao-Washan ficou frio em um instante. O homem forte se aproximou de Shao-Washan e exigiu que ele se ajoelhasse. Mas, Shao-Washan não recuou. E, em vez disso, ele se aproximou do homem forte. Nesse momento, Baiz e Shuan se colocou entre Shao-Washan e o homem forte. Se eles vieram para a Montanha Sagrada, eu vou lutar sozinho. Shao-Washan deu um passo à frente. E ficou na frente de Baiz e Shuan. Ele acenou com a mão para Baiz e Shuan, indicando que estava tudo bem. Shao-Washan caminhou até o homem forte, parando em sua frente. Ele não recuaria um passo. O homem forte viu o garoto, que não tinha medo da morte. Ele ficou perplexo. Mas, um sorriso malicioso apareceu no rosto de Shao-Washan. Ele ergueu a mão e a moveu em direção ao rosto do homem forte. O homem forte sentiu um arrepio na espinha. Ele arregalou os olhos. Nesse momento, Shao-Washan disparou um dedo. O homem forte não teve tempo de reagir. Sua cabeça voou, impulsionada pelo dedo. Ela rolou por mais de 40 metros até parar. Ao ver o que havia acontecido, todos ficaram apavorados. Somente Shao-Washan se aproximou com calma, para ver se o homem forte havia morrido. Os homens mascarados ficaram apavorados com a crueldade de Shao-Washan. Baiz e Shuan ficou surpreso, sem acreditar no que viu. Ele não conseguia acreditar que esse era o mesmo. Ainda é o mesmo. O jovem mestre, que é tão gentil e educado. Mas o olhar de Shao-Washan ficou ainda mais frio. Esta noite, ele finalmente poderia cumprir a missão especial passada por sua família por oito gerações. Shao-Washan olhou friamente para os assassinos mascarados nas paredes do pátio. De repente, ele chutou o chão, arremetendo vários mestres mascarados para o alto. Shao-Washan tinha uma expressão de matar no olhar. Ele imediatamente deu um tapa no ar. Seu corpo se moveu como um dragão. Como um lobo entrando em um rebanho de ovelhas, ele passou por vários mestres. Cada tapa que ele deu causou a morte de um mestre mascarado. Membros e braços se espalharam pelo ar, deixando muitos discípulos de Huashan atonitos. Baiz e Shuan estavam chocados. Esses mestres mascarados. Nem mesmo os muitos anciãos da seita Huashan eram seus oponentes. Agora Shao-Washan os matou sozinho. Shao-Washan jogou o mestre mascarado que ele estava segurando longe. Então ele se virou para a velha cabana ao lado da parede, ordenando para limpar o pátio. Vendo isso, os membros da seita Huashan ficaram confusos. Enquanto Shao-Washan estava prestes a perder a paciência, ele estava prestes a explodir. O velho servo, que antes não tinha sinais de vida, se levantou de repente. Ele abriu os olhos. Com um sorriso bobo, ele tirou um pão grande do bolso. Ele começou a cortar. Para seu espanto, o velho servo também era um mestre habilidoso e secreto. Shao-Washan pediu ao velho servo para pegar duas facas. Eles começaram a cortar os corpos e enterrá-los no pátio. Enquanto o velho servo limpava o campo de batalha, ele encontrou um sobrevivente entre os mortos. Ele estava prestes a matá-lo com um golpe. Mas Shao-Washan interrompeu. Eu ainda preciso dele. Shao-Washan colocou sua mão amigavelmente no ombro do homem. O homem imediatamente disse. Ele diria tudo o que soubesse. Eles eram discípulos da seita Tianxan. Eles invadiram a seita Huashan esta noite. Eles enviaram 150 discípulos, incluindo dois protetores e um líder. Eles estavam apenas tentando roubar. O tesouro da seita Huashan. A espada Zixiao. Ouvindo isso, Shao-Washan imediatamente pediu a Bai Zixuan para lhe mostrar a espada. Ele queria ver que tipo de espada era. Para fazer a seita Huashan sofrer tanto. Vendo isso, Bai Zixuan não teve escolha a não ser entregar a espada Zixiao. Shao-Washan apenas olhou para ela rapidamente. Então ele jogou de volta para Bai Zixuan e disse que era uma espada falsa. Ouvindo isso, Bai Zixuan ficou incrédulo. Ignorando Bai Zixuan, que estava batido. Shao-Washan deu um chute na cintura do discípulo da seita Tianxan, deixando-o gravemente ferido. Então ele mandou o homem desaparecer em três segundos. O homem saltou à parede, arrastando seu corpo machucado. Depois de tudo isso, Shao-Washan pegou um bambu. Ele pendurou a cabeça do líder na entrada principal do complexo. Então, Shao-Washan se aproximou de Bai Zixuan, que estava chateado. Pare de fazer drama. A espada é real. Shao-Washan estava fazendo de propósito. Ele queria que o discípulo da seita Tianxan levasse a mensagem da espada falsa para trás. Ele esperava que a seita Tianxan desistisse de persegui-los. Bai Zixuan ficou radiante ao saber da verdade. Mas eles não sabiam. A determinação da seita Tianxan era muito maior do que eles imaginavam. Em uma floresta densa fora da cidade, os mestres da seita Tianxan encontraram o discípulo que havia fugido. O discípulo disse que a espada Zixiao nas mãos de Bai Zixuan era falsa. O líder foi morto com um único golpe por um jovem mestre. Após receber a notícia, os dois protetores ficaram nervosos. Eles pensaram cuidadosamente, mas não conseguiam se lembrar de nenhum mestre tão habilidoso em Tianxan. Ele não apenas podia lutar contra 100 homens sozinho, mas nem mesmo seu líder foi seu oponente. Quanto a espadas Zixiao ser verdadeira ou falsa, eles teriam que verificar isso quando a tivessem em mãos. Ao mesmo tempo, na mansão Shao, muitos discípulos de Huashan estavam descansando. Bai Zixuan olhou para Shao Huashan, que estava sentado no sofá. Ele se aproximou dele, nervoso. Ele implorou a Shao Huashan para ajudá-lo. Shao Huashan também esperava que a seita Tianxan voltasse. Ele disse que ajudaria. Bai Zixuan ficou muito feliz ao ouvir isso. Mas, no entanto, Shao Huashan levantou dois dedos. Ele queria que Bai Zixuan concordasse com duas condições. Primeiro, ele queria ir para a caverna ancestral da seita Huashan, para ver os retratos dos ancestrais. Bai Zixuan imediatamente concordou. Então Shao Huashan pegou a mão de Bai Zixuan. Ele colocou na própria. Ele fez seu segundo pedido. Ele queria que Bai Zixuan dissesse a ele que faria tudo, de acordo com seu coração. Um pedido tão estranho deixou Bai Zixuan atordoado por um momento. Neste momento, todos ouviram o som de muitos soluços vindos de fora do muro do pátio. Claramente eram os muitos mestres da seita Tianxan. Eles retornaram com força renovada para perseguir e intimidar. Vendo que várias figuras estavam prestes a chegar, Bai Zixuan não hesitou mais. Ele puxou a espada da névoa púrpura e a apoiou no topo do pico de Shao Huashan. Ele disse em voz alta, Bai Zixuan, da seita Huashan, em nome da espada da névoa púrpura. Peço que você faça tudo de acordo com o seu próprio coração. Shao Huashan fechou os olhos. Ele ouviu silenciosamente cada palavra de Bai Zixuan. Essas palavras. Sua família Shao esperou por oito gerações. Depois que Bai Zixuan terminou de falar, Shao Huashan abriu os olhos repentinamente. Sua aura toda mudou repentinamente. E neste momento, os muitos mestres da seita Tianxan chegaram ao muro do pátio. O rosto dos dois líderes, os protetores, mudou repentinamente. Eles viram a cabeça do chefe da seita, pendurada no alto do portão. O protetor a imediatamente avançou para atacar. Mas o protetor Beu interrompeu. Não se apresse, irmão. Não podemos... Mas antes que ele pudesse terminar de falar, um jovem apareceu na porta. Era Shao Huashan, seu braço direito, sozinho na chuva. Ele disse, deixe Sulan morrer. Os membros da seita Tianxan ficaram furiosos ao ouvir isso. Eles eram poderosos e nunca foram tratados dessa forma. Mas antes que pudessem agir, Shao Huashan atacou primeiro. Ele piscou e se moveu rapidamente. Com um único golpe, ele jogou um membro da seita Tianxan para longe. A força do golpe foi tão grande, que enterrou o membro da seita Tianxan na terra. O protetor A ficou chocado ao ver isso. O protetor Beu também ficou impressionado com a técnica de Shao Huashan. Antes que ele pudesse reagir, Shao Huashan se moveu como uma flecha. Com um chute, ele mandou voar os membros da seita Tianxan. O protetor Beu foi pego de surpresa pelo chute. Neste momento, Shao Huashan, na chuva, mudou de posição. Em um piscar de olhos, ele apareceu diante de outro membro da seita Tianxan. Ele deu um único golpe com a mão. Ele era como um demônio saindo do inferno. Ele encarou friamente esses mestres da seita Tianxan que buscavam a sua própria destruição. Em um instante, gritos de dor ecoaram. Mas alguns membros da seita Tianxan foram mortos. Os dois membros da seita Tianxan que Shao Huashan mirou, sentiram um tremor na espinha. Mas eles ainda tiveram coragem de atacar. Enquanto enfrentavam os golpes que avançavam, Shao Huashan segurou as espadas com as mãos. Eles ouviram um som de quebra. As espadas foram quebradas em pedaços. O poder do golpe matou aquele membro da seita Tianxan. E o outro membro da seita Tianxan foi agarrado pela garganta por Shao Huashan. Shao Huashan apertou com força. O corpo do membro da seita Tianxan explodiu. Enquanto enfrentavam Shao Huashan, que era como um deus da morte, os membros restantes da seita Tianxan estavam com medo. Todos ficaram parados, incapazes de avançar. Neste momento, o velho B, que havia escapado por pouco, gritou. Ele disse com firmeza. Ele é só um homem. Vamos nos unir e esgotá-lo. Sem saber, isso era exatamente o que Shao Huashan queria. Enquanto enfrentava o ataque de todos, Shao Huashan não teve medo. Suas palmas das mãos se moviam para cima e para baixo, protegendo seu corpo. Emissões de energia surgiam sem parar, através do céu e das nuvens. E no pátio principal, os membros da seita Huashan começaram a se preocupar. Baiz e Shun estavam em conflito interior. Embora sua habilidade marcial fosse fraca, ele não podia deixar o mestre jovem enfrentar esse perigo sozinho. Então, ele liderou os membros da seita Huashan para fora do pátio, prontos para lutar ao lado de Shao Huashan. Mas, o que eles viram deixou Baiz e Shun congelado no lugar. No pátio, além de Shao Huashan, não havia ninguém vivo. Shao Huashan limpou o sangue de seu rosto. Ele perguntou a Baiz e Shun, você ainda se lembra do acordo que fizemos? Baiz e Shun assentiu apressadamente. Irmão, o que você disser está certo. Então, o que você está esperando? Vamos! Ele liderou os membros da seita Huashan para a frente. Milhares de soldados estavam posicionados na frente da mansão. A pessoa que eles deveriam proteger era um estudioso fraco. Vendo que a mansão do Shao estava vazia, o general que estava atrás gritou com raiva. Atacar! Devemos matar os ladrões e resgatar o mestre jovem! Os soldados responderam em uníssono. Eles montaram seus cavalos e galoparam para perseguir. E neste momento, Shao Huashan e seus homens chegaram ao pé da montanha Huashan. Shao Huashan ordenou que Baiz e Shun tirasse as roupas da seita Huashan. Ele então pediu um jarro de vinho forte ao velho servo. Em seguida, ele engoliu um gole. Depois de vestir as roupas de um membro da seita Huashan, ele começou a subir a montanha sozinho. Em breve, Shao Huashan chegou ao pé do portão principal da montanha, onde estava o antigo santuário. A seita Huashan estava em ruínas. Shao Huashan ficou perdido em pensamentos por um momento. O velho mestre se encontrou com o líder da seita. O reconhecimento do mestre? Claro que sim! Os nomes deles estão na caverna dos ancestrais. E os membros da seita Huashan? Eles sabem sobre nós, aqueles que carregam a missão? O velho ficou em silêncio por um longo tempo, mas não respondeu. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Shao Huashan. Ele murmurou. Avô, você também não sabe a resposta. Como posso dizer que minha própria seita é hipócrita? O mestre é o mestre, não importa se é bom ou ruim. Afinal de contas, é a minha seita. Vou ajudá-los por enquanto. Mas o que acontecerá depois, não sei. Shao Huashan reuniu seus pensamentos e continuou a caminhar para o interior, vendo Shao Huashan, que se aproximava como um deus da morte. Os membros da seita Tian Shan estavam em pânico, enfrentando uma grande derrota. Um membro da seita Tian Shan rosnou e atacou primeiro. Shao Huashan não disse nada. Ele golpeou com um único golpe. Aquele membro da seita Tian Shan caiu no chão, cuspindo sangue. Outros membros da seita Tian Shan viram isso e atacaram juntos. Shao Huashan levantou ambas as mãos e as colocou juntas. Na palma de sua mão, ele reuniu uma energia azul visível a olho nu. Seu movimento era como um raio. Em um piscar de olhos, ele golpeou com força. Três membros da seita Tian Shan gritaram de dor. Eles foram mandados voar para longe. Enquanto isso, Shao Huashan se virou e caminhou para a montanha. Em breve, ele chegou à entrada da caverna dos ancestrais na encosta da montanha. Na caverna, ele viu as estelas, que homenageavam os ancestrais da seita Huashan. Shao Huashan caiu de joelhos diante das estelas. Ancestrais, estou aqui hoje para dizer a vocês. O discípulo já completou a missão de proteger a montanha Huashan. Shao Huashan observou as estelas dos ancestrais na sua frente. Ele ouviu o ensinamento de seu avô. Quando o dia chegar, você deve primeiro prestar seus respeitos aos ancestrais para mostrar que está retornando para casa. Então, anuncia ao mundo que você completou sua missão. E retorne à montanha Huashan. O mais importante, você deve devolver as artes marciais da seita que os ancestrais lideram. Shao Huashan fechou os olhos lentamente. Ele deve realmente devolver as artes marciais que havia praticado arduamente? Depois de pensar por um momento, Shao Huashan se levantou e foi até as estelas. Ele colocou a mão na mesa de pedra, puxando a placa. A mesa de pedra fez um leve barulho, revelando um compartimento secreto. Shao Huashan só então descobriu que as artes marciais que havia praticado desde criança eram chamadas de Passos da Vida e da Morte da Cobra e da Águia. Ele tirou do bolso o livro que havia sido transmitido de geração em geração. Shao Huashan estava prestes a colocar o livro de volta no compartimento secreto. De repente, ele tomou uma decisão. Ele pegou o livro novamente. Em seguida, ele levantou sua mão direita bem alto. Ele bateu com força no livro com a palma da mão. O livro que havia sido transmitido por gerações virou pó. Shao Huashan fingiu ficar muito triste. Ai, meu Deus! O que faremos agora? Tenho certeza de que você não quer que essas artes marciais se percam. Enquanto isso, no quartel-general da seita Tian Shan, o líder da seita Tian Shan, Lu Liangonzon, estava ouvindo o relatório de seus membros. Esta invasão da seita Tian Shan à região central já havia levado várias seitas a se submeterem. A seita Huashan se recusou a obedecer. Eles não foram totalmente eliminados, mas foram dizimados. Lu Liangonzon ficou irritado ao ouvir isso. Ele pensou, se não os exterminarmos completamente, acabará sendo um problema para nós. Seus membros disseram que Yang, o estrategista, já havia liderado o segundo. Grupo de homens para fornecer reforços, mas Lu Liangonzon não conseguiu se conter. Ele queria ir pessoalmente para a montanha Huashan. Para erradicar a seita Huashan, o jovem destruiu com uma única palma o manual secreto que havia sido transmitido por oito gerações. E ele ainda ousou falar de forma tão desrespeitosa na frente das estelas dos ancestrais. O acordo feito entre o ancestral e o imperador celestial centenas de anos atrás não tem nada a ver com Sha Huashan. Além disso, aquele livro só tinha oito movimentos. Ele se tornou o que é hoje por causa das gerações que o refinaram. É por causa disso que estamos como estamos hoje. Vocês ainda têm a cara de me pedir para devolver? Parece que, há centenas de anos, quando a seita Huashan foi fundada, havia um grupo de pessoas que deixaram a seita. Eles eram altamente habilidosos em artes marciais. Seus movimentos eram secretos. Devido ao fato de ficarem escondidos por muitos anos, eles foram chamados de Anshin Li. Mas toda vez que a seita Huashan enfrentava uma grande dificuldade, eles ajudavam. Mesmo se o líder de Huashan agisse de forma inadequada e colocasse a seita Huashan em perigo, eles não hesitariam em matá-lo. Este foi o pacto feito pelo ancestral de Huashan e o ancestral de Anshin Li. Foi também um segredo da seita Huashan. Sha Huashan era um descendente de Anshin Li, pensando em sua infância, no treinamento árduo e na vida miserável. Sha Huashan ficou cada vez mais irritado. Ele pressionou o retrato do ancestral. Ele o moveu na direção oposta. Uma porta secreta na plataforma de pedra se abriu lentamente. Havia outro livro de técnicas dentro. Sha Huashan pegou o livro com entusiasmo. Aqueles que cumpriam suas missões nas sombras. Também era hora de receber uma recompensa. Sha Huashan, que havia passado dois exames imperiais, tinha uma memória fotográfica. Em um piscar de olhos, ele havia memorizado este livro de técnicas de Anshin Li. Ele fechou o livro com um bate. Ele fechou os olhos e leu novamente em sua mente. Então, ele ficou louco e jogou o livro fora. Depois de fazer tudo isso, ele saiu da caverna ancestral. Ele se foi. Quando chegou à entrada da caverna, Sha Huashan olhou para trás. Ele disse baixinho, Descansem em paz. Nunca mais nos veremos. Sem hesitar, ele continuou a subir a montanha. No caminho, Sha Huashan viu um falcão da seita Tianxan. Ele se lembrou do que seu avô havia lhe dito sobre recrutar pessoas de todos os cantos. Então, ele agarrou o falcão. Os olhos de Sha Huashan estavam frios. Leve uma mensagem para seu mestre. Eu, Sha Huashan da seita Huashan, estou esperando. Ele disse. Os discípulos de Huashan na encosta da montanha ouviram. Gritos de dor vindo da montanha. Baiz e Shun apenas apertou os lábios. Seu coração estava cheio de preocupação. O velho servo, de repente, prestou atenção. Ah, o jovem mestre nos chamou para ir lá. Baiz e Shun já sabia que o velho servo não era um ser humano comum. Mas ele conseguia o vir tão longe. O que o deixou em choque. Ele rapidamente reuniu todos e seguiu para a montanha. Mas assim que eles entraram no portão, Baiz e Shun arregalou os olhos. Os discípulos de Tianxan estavam por toda parte. Eles estavam por toda parte. Neste momento, um discípulo de Huashan gritou. Todos os outros discípulos de Huashan tiveram seus pontos de pressão bloqueados. Eles estavam trancados dentro. Baiz e Shun ficou feliz e foi para salvá-los. De repente, um bocejo veio de cima. Todos olharam para cima. Era Sha Huashan, deitado confortavelmente no telhado. Os discípulos de Huashan carregaram os anciãos e irmãos presos para o telhado em frente ao prédio. Eles estavam prontos para tratar de seus ferimentos. Mas as técnicas de bloqueio de pontos de pressão de Tianxan eram realmente estranhas. Se eles agissem de forma descuidada, havia uma chance de oito ou nove de ficarem presos. Portanto, os discípulos de Huashan estavam em apuros. Sem alternativa. Baiz e Shun só pôde pedir a Sha Huashan para ajudá-lo novamente. Sha Huashan voou para o telhado. Eu tenho um método transmitido pela minha família que pode resolver isso. Mas você não pode ser traiçoeiro depois. Baiz e Shun juntou as mãos e jurou que não seria traiçoeiro. Sha Huashan se aproximou dos anciãos de Huashan. Ele olhou atentamente. Aparentemente, seus pontos de pressão foram bloqueados simultaneamente com uma técnica especial. Seus pontos de neve e olhos foram atingidos. Sha Huashan pensou por um momento. De repente, ele deu um tapa no rosto de um ancião. A força do golpe foi tão grande que o ancião foi lançado para longe. Baiz e Shun ficou furiosos. O que você está fazendo, mestre? Mas, neste momento, o ancião tossiu duas vezes. Ele levantou uma mão. Aparentemente, seus pontos de pressão foram desfeitos. Baiz e Shun imediatamente se aproximou para ajudar o ancião a se levantar. O ancião olhou para Sha Huashan com uma expressão de ressentimento. Sha Huashan viu o olhar do ancião e franziu a testa. Olha essa sua cara. Parece que você ainda não aprendeu bem. Antes que todos pudessem reagir, ele deu outro tapa. Novamente, ele jogou o ancião no chão. Sha Huashan olhou friamente para Baiz e Shun. Esta é a única maneira que conheço de desfazer o bloqueio. Então, ele se aproximou de um jovem discípulo. Após testemunhar o método de Sha Huashan, o jovem discípulo tremeu. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas, para seu espanto, Sha Huashan apenas deu um leve toque. Ele tocou na testa do homem. O discípulo imediatamente desbloqueou seus pontos de pressão. Ele se moveu como uma onda. Então, eles ouviram um barulho de pancadas no topo de Huashan, junto com os gemidos de muitos discípulos de Huashan. Enquanto isso, no tribunal de Shanshan, havia uma atmosfera de morte. Ao saber que um grupo de artistas marciais invadiu a mansão Shao, e que o mestre da mansão, Sha Huashan, foi sequestrado. O prefeito ficou furioso. Ele ordenou que fossem feitas buscas. Eles procuraram Sha Huashan de casa em casa. Se alguém resistisse, seria executado na hora. Em pouco tempo, Shanshan estava em caos. Todos os artistas marciais foram presos pelos soldados para interrogatório. O capitão das tropas auxiliares ficou confuso. Ele perguntou ao prefeito se ele estava exagerando. O prefeito disse com um olhar profundo. Este é o destino do príncipe Yuzu. E o príncipe Yuzu enviará tropas pessoalmente para Huashan. O capitão ficou pálido ao ouvir isso. O príncipe Yuzu era o irmão mais novo do imperador atual. Ele também era o príncipe de Shanshan. Como ele poderia se importar tanto com um simples acadêmico? Enquanto isso, no palácio do príncipe Yuzu, o general da esquerda já estava pronto para partir. Até mesmo o administrador do palácio também foi desta vez. Depois que o administrador cumprimentou o general da esquerda, ambos montaram seus cavalos e perseguiram as tropas que já estavam indo. Trabalho. Os discípulos de Huashan esculpiram placas com seus nomes, engasgando com as palavras. Eles também organizaram os corpos dos muitos discípulos mortos. Sha Huashan observava tudo silenciosamente. Seu olhar estava frio. Desta vez, o líder da seita Huashan morreu. Sete em cada dez discípulos foram mortos. Foi um grande golpe. Muitos discípulos construíram uma plataforma alta. Eles colocaram os corpos dos discípulos mortos nela. Um ancião segurando uma tocha. Gritou com tristeza. As almas de Huashan nunca morrerão. Taiua permanecerá forte. Então, ele jogou a tocha para o alto. Um grande fogo irrompeu na plataforma. Baiz e Shu observavam tudo isso. Ele apenas cerrou os dentes e engasgou com as palavras. Sha Huashan ficou sério na frente da plataforma. Ele apertou os punhos sem querer. Ele decidiu que precisava vingar a seita. Então, eu posso ir embora. Deixe-me cumprir minha última missão. Enquanto isso, a mansão Shao, que havia sofrido uma grande derrota, recebeu um convidado inesperado. Dois servos estavam conversando no pátio. No segundo seguinte, eles ouviram um som que cortava o ar. Os dois servos não tiveram tempo de gritar. Eles caíram no chão. Era Yang King, o estrategista de Tian Shan, que chegou com reforços. Um discípulo de Tian Shan fez um relatório. Os dois protetores e um líder foram mortos. O rosto de Yang King mudou imediatamente. A mensagem que ele havia recebido antes, era que a invasão noturna de Huashan foi um sucesso. Eles só estavam esperando a notícia de que tinham espadas e Xiao. Mas agora, seus discípulos foram todos mortos. Além disso, não havia sinais de uma batalha feroz no pátio. Os poucos discípulos de Huashan que estavam fugindo, não poderiam ter esse poder. Yang King tirou de seu bolso o pergaminho que seu discípulo havia enviado. Em cima estava escrito o nome de um rapaz. Mas o que Yang King não conseguia entender era, onde estava a mudança? Então, Yang King perguntou ao discípulo, o dono da mansão sequestrada, tem alguma relação com a seita Huashan? O discípulo respondeu que não encontrou nenhuma relação. O dono da mansão era um simples acadêmico. Se você tem que dizer que há uma relação, é que seu nome é Xiao Huashan. Yang King ficou chocado ao ouvir isso. Ele perguntou novamente. Ele perguntou novamente sobre os assuntos familiares de Xiao Huashan. Vendo isso, o discípulo continuou seu relatório apressadamente. Os ancestrais de Xiao Huashan eram todos estudiosos. Mas os nomes dos líderes da vila Xiao em todas as gerações eram muito peculiares. O pai de Xiao Huashan se chamava Xiao Xi. Seu avô se chamava Xiao Taiua. E seu bisavô também se chamava Xiao Huashan. Esses três nomes eram usados em rotação. Yang King abriu seu leque dobrável lentamente e disse, Xi, Yiui, Taiua, todos eles não se referem à montanha Huashan? Será que isso é realmente apenas uma coincidência? Uma seita com centenas de anos de história. Quão profunda é sua herança? Em momentos críticos, eles só precisam enviar algumas cartas. E centenas de discípulos voltarão à montanha para ajudar. A seita Huashan sofreu uma calamidade. E os anciãos sobreviventes escreveram cartas durante a noite, para espalhar a notícia. Da situação da seita para os discípulos da montanha Huashan espalhados por todos os lugares. Alguns deles se tornaram generais no exército. Alguns se tornaram ricos mercadores. E alguns até mesmo estabeleceram suas próprias seitas. E passaram seus ensinamentos. Mas não importa as vicissitudes da vida ou a passagem do tempo. Eles todos têm a mesma identidade. Discípulos da montanha Huashan. Centenas de discípulos da montanha Huashan cavalgaram de volta para a montanha Huashan. O sangue da seita não pode ser derramado em vão. E ao pé da montanha Huashan, Sha Huashan estava se despedindo de Baiz e Shuan. Nesse momento, ele já havia elaborado um plano. De como se vingar pela seita Huashan. Vários anciãos, que sobreviveram devido a métodos especiais, fizeram uma reverência. E expressaram sua gratidão. Sha Huashan não se preocupou em respondê-los. Ele apenas pegou Baiz e Shuan e sussurrou algumas palavras para ele. Então, ele acenou adeus para todos. Nesse momento, um ancião de repente gritou. Espere. Sha Huashan se virou e gesticulou para ele falar. A expressão do ancião era solene. Ele perguntou a Sha Huashan. Você já ouviu falar do justiceiro? Sha Huashan balançou a cabeça. Nunca ouvi falar. O ancião olhou para Sha Huashan por um momento. Então, ele sorriu. E disse. Eu só estava pensando alto. Sha Huashan os ignorou e subiu na carruagem. Mas ficou se perguntando. Será que o justiceiro é outro nome para Anxendril? Ele então ordenou ao velho servo que dirigisse para o condado de Anin. O velho servo ficou perplexo. E expressou sua confusão. Não deveríamos ir para a montanha Tian Shan e erradicar a seita Tian Shan. Sha Huashan disse casualmente. Você saberá quando chegarmos lá. Depois de se despedirem de Sha Huashan, a seita Huashan voltou à sua vida normal. Mas inesperadamente, um discípulo correu da base da montanha. Ele tinha acabado de ver um grande número de soldados acampados ao pé da montanha a Huashan. Então, ele correu de volta para relatar a seita. Ouvindo isso, o ancião Lian rapidamente liderou os discípulos montanha abaixo, para investigar. Ao pé da montanha, eles viram as bandeiras do príncipe e o tremulando ao vento. O general líder fez uma reverência. Era o mesmo general que chegou à mansão Shao naquela noite. O ancião Lian rapidamente retribuiu a reverência. E perguntou se havia algo que a seita Huashan pudesse fazer por eles. Havia uma regra tácita no mundo marcial. Normalmente, o governo e o mundo marcial não interferiam nos assuntos um do outro. Mas agora que o exército do príncipe Yu estava aqui, devia haver um motivo. Nesse momento, o general líder disse. Somos a vanguarda. Estamos aqui sob ordens para proteger a seita Huashan. Em breve, o general esquerdo do príncipe virá pessoalmente com o exército principal. E explicará tudo a vocês. O ancião Lian ficou muito surpreso ao ouvir isso. O general esquerdo do príncipe está liderando um exército para proteger a seita Huashan. Todos os discípulos da montanha Huashan ficaram instantaneamente atordoados. O que eles não sabiam era que, em uma encosta não muito distante, havia alguém igualmente perplexo. Yanqing olhou para o exército do príncipe Yu que cobria toda a montanha. E ficou perdido em pensamentos. Embora a seita Tian Shan fosse poderosa. Às vezes, eles até desrespeitavam o governo. Mas se eles desafiassem o exército imperial, seria como jogar ovos contra uma rocha. De repente, um raio de inspiração atingiu a mente de Yanqing, conectando todas as pistas. Ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. Todos os discípulos da seita Tian Shan foram mortos. Aquele líder da vila não poderia ter sido. Ainda não se sabe quem sequestrou quem. Nesse momento, vários discípulos da seita Tian Shan correram até ele. Eles descobriram que alguém havia descido a montanha Huashan ao amanhecer, cujas roupas e aparência combinavam com o líder da vila Shao. Ao ouvir isso, a expressão de Yanqing mudou drasticamente. Ele perguntou apressadamente, onde ele está agora? Os discípulos responderam, o mestre e seu servo já estão no pavilhão Xengua, no condado de Yanqing. Yanqing abriu seu leque dobrável com um estalo e ordenou friamente, reúnam todos os discípulos, partiremos imediatamente para o pavilhão Xengua. Naquela manhã, o pavilhão Xengua, no condado de Anin, recebeu um convidado inesperado. A dona, ainda de ressaca, disse, ainda não está aberto. Mas o jovem tirou algo do bolso e jogou no chão. Shao Huashan disse arrogantemente, agora você pode abrir. A dona ficou furiosa com a grosseria do jovem. Mas quando ela viu o objeto no chão, ela ficou instantaneamente atordoada. O objeto que o jovem jogou, era um pedaço de jade encrustado em ouro de alta qualidade. O rosto da dona mudou instantaneamente, e ela desapareceu rapidamente para preparar as boas-vindas. O velho servo atrás disse diretamente, não é bom para a saúde fazer isso tão cedo de manhã. Shao Huashan disse, este é o primeiro passo para se tornar um homem de verdade. Então ele pegou uma garota nos braços e gritou, o selo está quebrado. O velho servo lamentou em seu coração, que tipo de homem de verdade é esse? Inesperadamente, nesse momento, duas belas mulheres vieram até ele, com olhares sedutores, e disseram, o jovem lá dentro providenciou isso para você. O rosto do velho servo também se iluminou, e seus olhos ficaram fascinados. De repente, ele se rejuvenesceu e gritou, o meu selo também está quebrado. Por um tempo, o pavilhão Xenguá tremeu. Os 20 anos de cultivo de Shao Huashan, como elas poderiam resistir? Vendo isso, a dona ficou furiosa. Se isso continuasse, seu pavilhão Xenguá se tornaria um pavilhão de flores destruídas. A dona imediatamente ordenou a um servo que fosse ao magistrado do condado registrar uma queixa. Inesperadamente, o servo voltou ao pavilhão depois de apenas um momento. Acontece que o magistrado do condado de Anin soube que o exército do príncipe Yu estava estacionado na montanha Huashan. Então, ele já havia liderado todos os seus homens para apresentar seus respeitos. Nesse momento, o gabinete do magistrado do condado de Anin estava vazio. O que a dona não sabia era que um grupo de visitantes indesejados Já havia cercado o pavilhão Xenguá. Liderados por Yang King, dezenas de discípulos da seita Tian Shan invadiram o pavilhão. A dona se ajoelhou no chão e implorou por misericórdia. Mas Yig King achou ela irritante e ordenou que a matassem. Um discípulo da seita Tian Shan estava prestes a sacar sua espada e decapitá-la. Mas, de repente, algo caiu do andar de cima com um estrondo. Todos olharam para cima e viram que era um velho seminu. Então, dois discípulos pularam do andar de cima e relataram a Yang King. Essa pessoa é o servo da vila Shao. Yang King imediatamente ordenou que o matassem. Mas o velho servo, de repente, começou a espumar pela boca. Então, ele fechou os olhos e desmaiou. Nesse momento, dois discípulos amarraram Shao Huashan e o trouxeram. Yang King olhou para ele fixamente e pensou. Essa pessoa não passa de um playboy. Será que outra pessoa foi responsável por matar os discípulos da seita Tian Shan? Shao Huashan tinha uma expressão feroz e disse, Ousem me tocar. No segundo seguinte, ele foi forçado a se ajoelhar na frente de Yang King por dois discípulos. Yang King estreitou os olhos e disse, Quero te fazer algumas perguntas. Shao Huashan disse arrogantemente, Eu me recuso a responder. Um discípulo ao lado imediatamente deu um tapa. Em seu rosto, Shao Huashan olhou friamente para ele. Você será o primeiro a morrer. O discípulo ficou furioso e estava prestes a atacar novamente, mas Yang King o interrompeu. Yang King se aproximou e perguntou, Seu nome é Shao Huashan. Shao Huashan permaneceu em silêncio, nem confirmando nem negando. O rosto de Yang King escureceu e ele disse friamente, Eu sei que você já foi um estudioso no Anning Yuan e que você tem o apoio do príncipe Yu, mas aqui é o condado de Anning, não a residência do príncipe Yu. Você só precisa responder a duas perguntas e eu o deixarei ir em paz. Caso contrário, eu começarei com aquele velho servo. Shao Huashan sorriu e disse diretamente, Eu tenho uma terceira opção. Eu posso simplesmente matar todos vocês. Ao ouvir isso, Yang King caiu na gargalhada. Ele bateu no rosto de Shao Huashan repetidamente com seu leque dobrável e disse, Você, um mero estudioso inexperiente, acha que pode nos matar? Inesperadamente, Shao Huashan zombou e disse com um sorriso sinistro, Você não já se entregou? Para mim. Vendo o impulso de Shao Huashan aumentar repentinamente, Yang King ficou horrorizado. Shao Huashan se levantou de repente e as cordas que o prendiam se partiram. A hora da caça havia chegado. Shao Huashan olhou para Yang King com um olhar brincalhão, sem que os discípulos da seita Tian Shan percebessem. Um golpe violento e poderoso explodiu. O som foi como um trovão. Inúmeras pedras voaram pelo ar. Quando a poeira baixou, os discípulos da seita Tian Shan abriram os olhos de repente. Eles ficaram apavorados. Eles viram que Shao Huashan já havia agarrado a garganta de Yang King. Ele o levantou no ar. Os olhos de Shao Huashan estavam frios e sua sobrancelha estava franzida. Yang King estava com os olhos revirados e respirando com dificuldade. Os discípulos da seita Tian Shan estavam em volta. Mas, devido ao medo, eles não ousavam fazer nada. Shao Huashan segurou o joelho de Yang King com a mão esquerda. Ele sorriu levemente. Ele apertou os dedos. Com um golpe, ele quebrou a perna de Yang King. Ele ignorou os gritos de dor de Yang King. Shao Huashan fez o mesmo com o braço. Sua sequência de movimentos foi suave e impecável, deixando os discípulos da seita Tian Shan tremendo de medo. Shao Huashan jogou ele de lado. Então, ele se aproximou. Ele disse com voz fria, Você está fazendo as perguntas na ordem errada. Você deveria primeiro perguntar quem fez seus homens explodirem em pedaços. Yang King olhou para Shao Huashan com raiva. Mas seu coração estava em chamas. Seria possível que tudo isso tivesse sido feito por esse acadêmico? Shao Huashan não deu atenção a ele e olhou ao redor. Então, ele apontou para um dos discípulos da seita Tian Shan. Era o mesmo que havia lhe dado um tapa. Shao Huashan acenou com a mão. Ele apenas gesticulou para que ele falasse. Vendo que o homem estava parado e não ia se aproximar, Shao Huashan pisou na perna de Yang King. Yang King gritou como um porco sendo abatido de dor. O discípulo imediatamente ficou branco. Ele implorou para Shao Huashan parar. Ele iria. Oh! Discípulo se aproximou de Shao Huashan tremendo. Shao Huashan não disse nada. Ele deu um tapa forte. O golpe foi tão forte que o discípulo cuspiu sangue pela máscara. Então, Shao Huashan começou a bater nos dois lados. Ele bateu por um bom tempo antes de parar. O discípulo estava à beira da morte. Sua cabeça estava inchada, parecendo uma cabeça de porco. Shao Huashan colocou a mão na cintura. Ele disse em voz alta, Se apenas uma pessoa sair dessa casa, seu mestre vai morrer. Entenderam? Os discípulos da seita Tianxan estavam em uma situação difícil. Eles não sabiam se deveriam ir ou ficar. Mas Shao Huashan não se importava com o que eles iriam fazer. Primeiro, ele empurrou a cabeça de porco de lado. Então, seu corpo se encheu de poder e ele atacou. Os discípulos da seita Tianxan não hesitaram mais. Eles empunharam suas espadas e atacaram. Mas alguns discípulos foram atravessados pela energia de Shao Huashan no ar. Neste momento, Shao Huashan não estava mais escondendo seu poder. Sua energia explodiu como um rio indo para o leste. Cada raio de energia que ele disparou causava a morte de um discípulo. Cada tapa que ele deu tinha uma força poderosa. Diretamente para o coração, Shao Huashan inspirou e expirou. Então, ele se moveu como um raio. Em um piscar de olhos, ele lançou uma série de golpes como trovões. Aquele que recebia o golpe voava e morria no local, com o último grito desaparecendo. A casa voltou à paz. A dona da pousada do lado de fora ficou apreensiva ao não ouvir nenhum som. Ela corajosamente olhou pela fresta da porta. Ela ficou chocada com o que viu. O salão de Shasenghua estava cheio de sangue. Era um cenário horrível. A dona da pousada entrou sem querer. Ela ficou atonita. De repente, ela ouviu uma voz reclamando ao lado dela. Ela viu Shao Huashan, que estava limpando a casa, resmungando. Pare de fingir. Quando você vai parar com esse seu jeito, o velho servo, que estava desmaiado, se levantou de repente. Ele disse, ele disse, ele disse, ele disse. Shao Huashan não deu atenção ao velho servo, que sempre fingia estar morto. Ele se virou de repente e olhou para a cabeça de porco atrás dele. Eu ainda tenho algo para dizer. A cabeça de porco ouviu a voz de Shao Huashan. Ele ficou apavorado e se encolheu. Então, com um baque, ele caiu de joelhos e implorou. Shao Huashan apontou para Yang King ao lado. Se você quiser levá-lo embora, traga mais pessoas. Sem limite. Quanto mais, melhor. Se você entender, você pode ir embora. Yang King, que estava paralisado, ficou furioso. Mas a cabeça de porco ficou hesitante ao ouvir as palavras de Shao Huashan. Shao Huashan viu sua expressão e disse. Já que você não quer ir. Shao Huashan viu sua expressão e disse. Já que você não quer ir. Então, fique. No segundo seguinte, a cabeça de porco ficou animada. Ele pulou pela janela com agilidade. Shao Huashan olhou friamente para a figura desaparecendo. Ele murmurou. Tiansha está muito longe. É mais confiável convidá-los a vir aqui. A cabeça de porco, arrastando seu corpo ferido, fugiu para uma floresta densa. Ele encontrou um grupo de soldados que estavam procurando Shao Huashan. O líder dos soldados estava prestes a interrogá-lo. Mas, de repente, um vento forte veio do céu, atingindo sua cabeça. Então, vários soldados foram mortos. A cabeça de porco ficou chocada. Ele ficou parado. Mas, de repente, eles ouviram um som que cortava o ar no céu. A cabeça de porco olhou para cima. Era Lulian Gonzon, o mestre da seita Tianxan. Ele chegou com muitos discípulos. A cabeça de porco ficou apavorado. Com um baque, ele caiu de joelhos e implorou. Lulian Gonzon perguntou. O que aconteceu? A cabeça de porco contou a história toda. Lulian Gonzon ficou furioso ao ouvir. Um acadêmico havia destruído metade de seus discípulos. Ele também havia sequestrado o estrategista. Lulian Gonzon ordenou que seus subordinados decapitassem a cabeça de porco. Os discípulos da seita Tianxan ficaram aterrorizados. Então, Lulian Gonzon deu uma ordem. Eles tinham que salvar o estrategista e fazer aquele acadêmico em pedaços. Os discípulos da seita Tianxan imediatamente obedeceram e foram embora. Naquela noite, os discípulos da seita Tianxan estavam descansando. Um discípulo voltou e fez um relatório ao ancião de cabelo branco. Ele havia descoberto que o acadêmico havia sequestrado o estrategista. Ele estava indo para as proximidades do rio V. O protetor de cabelo branco perguntou novamente. Para onde eles estavam indo? O discípulo respondeu que, de acordo com a rota atual, eles estavam quase chegando ao desfiladeiro Samen. O protetor de cabelo branco imediatamente ordenou. Partam imediatamente para o desfiladeiro Samen e matem-no. Enquanto isso, no rio V, Shao Wachan estava navegando com um velho servo, admirando a bela paisagem. Shao Wachan fez o mesmo. Ele perguntou o nome de Yang King, embora Yang King tivesse perdido uma perna e um braço. Como estrategista da seita Tianxan, ele manteve sua identidade e se recusou a falar. Shao Wachan, sem hesitar, deu um tapa nele novamente. Ele perguntou novamente com voz fria, seu nome? O rosto de Yang King estava inchado. Ele disse com dificuldade que seu nome era Yang King, mas Shao Wachan deu outro tapa nele. Da próxima vez que eu perguntar, você vai responder direito. Yang King estava com raiva, mas não ousou falar. Ele viu o que Shao Wachan era capaz de fazer. Ele sabia que a identidade do homem não era apenas um simples acadêmico. Além disso, o jovem em sua frente era altamente habilidoso em artes marciais. Ele era cruel. Seu estilo e comportamento não eram de um membro justo do mundo marcial. Yang King corajosamente perguntou, quem você realmente é? Qual é o seu objetivo? Shao Wachan ficou surpreso ao ouvir isso. Então, ele se levantou e foi para a proa do barco. Eu sou Shao Wachan. Você já não investigou? Então, ele se virou e olhou friamente para Yang King. Quanto ao meu objetivo, na verdade, não é nada demais. Eu só quero destruir a seita Tianxan. Um jovem estava pescando. Ele não usou isca. Ele nem usou anzol. O velho servo perguntou a ele por que ele estava fazendo isso. O jovem respondeu que estava pescando cabeças. O velho servo bateu na testa e disse, Jovem mestre, o desfiladeiro Samen está logo ali. Shao Wachan jogou a vara de pescar fora. Ele estava animado. O desfiladeiro Samen é o lugar perfeito. Mas, no segundo seguinte, o velho servo apontou para a frente, ficando apavorado. Eles viram uma cachoeira de 100 metros à sua frente. Shao Wachan não teve tempo de reagir. O barco caiu com a correnteza. Da água do rio, Shao Wachan gargalhou. O velho servo foi arremessado no ar. O barco caiu na água com um baque. O barco parou. O velho servo emergiu da água. Mas, então, ele arremessado. Vendo os muitos discípulos da seita, tinha Shao atacando de cima. As palmas de Shao Wachan atacaram como uma onda poderosa. A energia verdadeira era vasta e poderosa. No segundo seguinte, a água do rio ficou manchada de sangue. Inúmeros membros decepados caíram na água. Esta cena chocou até o velho servo. Parece que o jovem mestre estava reprimido por muito tempo. O velho servo tirou um tubo de bambu do bolso e, sem hesitar, pulou na água. Vendo isso, Shao Wachan rangeu os dentes. Você é realmente o mais covarde dos covardes. Mas o velho servo ignorou e se escondeu na água. Nosso jovem mestre é valente e habilidoso. Estou torcendo por você. Os muitos discípulos da seita, tinha Shao não tinham medo da morte e avançaram em direção ao barco, cercando Shao Wachan. Mas no segundo seguinte, uma luz azul brilhou e mais de dez discípulos da seita, tinha Shao explodiram no ar. Suas almas se foram. Shao Wachan estava coberto de sangue. Seu rosto estava frio. Ele realmente havia suportado isso por muito tempo. Essas pessoas podiam se exibir com suas artes marciais e até mesmo destruir outras seitas sem motivo. Mas eles, seus ancestrais, tiveram que esconder suas identidades por gerações, sem nem mesmo saber o nome das artes marciais que aprenderam. Pensando nisso, Shao Wachan reuniu toda a sua energia verdadeira. Sua figura voou para o ar instantaneamente, se lançando em direção aos muitos discípulos da seita Tian Shan. Sob seus ataques implacáveis, membros decepados se espalharam pelo céu. Neste momento, Shao Wachan estava com os olhos vermelhos de fúria. Em um instante, ele lançou mais três golpes. Energia verdadeira poderosa disparou. Em um instante, vários discípulos da seita Tian Shan foram mortos no local. Shao Wachan ficou mais corajoso à medida que lutava, como um lobo entrando em um rebanho de ove. Ele pintou as margens do rio Veio com sangue e um sol poente. Yang Qing olhou para a cena com descrença. Ele sabia que as artes marciais de Shao Wachan eram poderosas, mas ele nunca imaginou que ele fosse tão forte. Shao Wachan jogou a cabeça que estava segurando, assustando os muitos discípulos da seita Tian Shan. Então seus olhos brilharam, e a energia verdadeira ao redor de seu corpo começou a se agitar. Shao Wachan atacou novamente em um instante. Gritos encheram o céu acima do desfiladeiro Samen. E em um instante, ninguém foi poupado por sua energia verdadeira dourada. Ele era como se estivesse caminhando em terreno plano, apoiando-se em sua espada. Ele matou todos em seu caminho. Depois de terminar, Shao Wachan voltou para a proa do barco. Olhando para os muitos discípulos da seita Tian Shan se aproximando novamente. Shao Wachan reuniu energia verdadeira dourada em suas mãos e gritou para o céu. Hoje, todos vocês testemunharão a entrada de Shao Wachan no mundo marcial. Assim que ele terminou de falar, muitos discípulos da seita Tian Shan foram jogados para trás. Eles caíram no rio como folhas caídas. Shao Wachan exalou lentamente, ajustando sua energia verdadeira. Mas inesperadamente, nesse momento, um discípulo da seita Tian Shan de repente saltou da água e atacou Shao Wachan pelas costas. Os olhos de Shao Wachan brilharam e ele estava prestes a atacar. Mas antes que ele pudesse fazer um movimento, um homem corpulento saltou da água e agarrou o discípulo da seita Tian Shan. Era o velho servo que estava seguindo Shao Wachan o tempo todo. Shao Wachan olhou para ele com um olhar divertido. Velhote, você finalmente não conseguiu mais se conter. Em apenas um período de tempo muito curto, centenas de discípulos da seita Tian Shan foram mortos por Shao Wachan. Depois de lidar com o discípulo que o atacou, o velho servo voltou à sua forma envelhecida e enfraquecida. Para agradecer ao velho servo por roubar a última morte no último minuto, Shao Wachan ordenou que ele empurrasse o barco na água. Em pouco tempo, os dois desceram o rio. Ao pôr do sol, os olhos de Shao Wachan de repente se arregalaram. Ele viu vários navios enormes bloqueando a saída do rio. Os navios estavam alinhados, bloqueando completamente a saída. Centenas de discípulos da seita Tian Shan nos navios estavam armados com arcos e flechas, prontos para a batalha. Em comparação, o pequeno barco de Shao Wachan era como uma gota no oceano. De repente, um grito alto veio do navio líder, Lulian Gonzon, o líder da seita Tian Shan, apareceu. Ele ficou de pé no navio, olhando para Shao Wachan. Os olhos de Shao Wachan estavam frios. Ele xingou em seu coração. Que velho hipócrita! Lulian Gonzon também olhou para Shao Wachan de cima, pensando, Esse jovem deve ser o estudioso de quem meus subordinados falaram. O velho e o jovem. Seus olhares se cruzaram. Uma batalha silenciosa se desenrolando. Nesse momento, Shao Wachan levantou o aleijado Yang King no ar. Os muitos discípulos da seita Tian Shan ficaram chocados ao ver isso. Um leve sorriso surgiu nos lados de Shao Wachan. Reconhecem quem é esse. Os discípulos da seita Tian Shan rangeram os dentes, mas não ousaram fazer o movimento. Inesperadamente, no segundo seguinte, Shao Wachan soltou sua mão e chutou Yed King no ar. Yang King caiu em direção ao navio a 200 km por hora. O velho servo gritou animadamente, Bom chute, jovem mestre. Yang King caiu no convés, tossiu sangue e desmaiou. Vendo esta cena, Lulian Gonzon queimou de raiva. Ele disse com ódio, Jovem, você é muito arrogante. Eu aconselho você a não ser tão impetuoso. Shao Wachan tinha uma expressão fria e respondeu, Não ser impetuoso. Seria isso ser um jovem? Vendo isso, Lulian Gonzon não perdeu tempo e ordenou que seus arqueiros disparassem suas flechas. Em um instante, inúmeras flechas voaram, apontando para Shao Wachan. No segundo seguinte, elas choveram sobre ele como uma torrente, visando o mestre e o servo no barco. A força era tão grande que quase virou o barco, mas depois que a saraivada de flechas passou, eles descobriram que os dois no barco haviam desaparecido. Os muitos discípulos da seita Tian Shan ficaram perplexos e procuraram por todos os lados. Nesse momento, um discípulo de repente olhou para cima e gritou de surpresa. Ele viu uma figura aparecendo sob o brilho do sol poente. Shao Wachan tinha os olhos fechados, concentrando sua mente e energia. Energia verdadeira estava emanando de seu corpo, agitando-se incessantemente. De repente, Shao Wachan abriu os olhos. Sua figura voou para baixo como um falcão atacando um coelho, rápido como um meteoro. Ele voou em direção ao navio como um raio. Shao Wachan tinha uma expressão frenética e murmurou para si mesmo, todos os discípulos da seita Tian Shan. Vocês sabem como eu vivi todos esses anos? Vovô, qual o nome desse movimento? Somos as sombras da seita Wachan. Portanto, esses movimentos não têm nome. Então vou chamá-lo de queda estelar ponto. Como um meteoro caindo do céu, atravessando o arco-íris, Shao Wachan caiu sobre um dos navios. O ímpeto de seu ataque fez até Lulian Gonzon ofegar de surpresa. Essa técnica de palma que desce do céu. De que seita esse homem é? Dizer o nome da seita não tem sentido. Shao Wachan se lembrou das palavras de seu avô, e um leve sorriso apareceu em seus lábios. Vovô, por favor, me perdoe por ser um neto não filial. Mas hoje, vou deixar esse nome ressoar pelo mundo marcial. Vários discípulos da seita Tian Shan rapidamente pegaram seus arcos e flechas, tentando interceptá-lo. Shao Wachan de repente rugiu, fazendo o navio tremer. Lulian Gonzon arregalou os olhos de repente. Ele viu uma onda de energia dourada a cair. Este homem já foi um mestre de artes marciais, mas ele se permitiu ser espancado até a morte por dois eunucos fracos. O filho do homem convidou um médico imperial do palácio para tratá-lo. Mas o médico imperial só pôde balançar a cabeça impotente. Ele disse que não havia nada que ele pudesse fazer. O jovem Shao Wachan estava cheio de raiva. Ele queria matar todos os cães da guarda oriental que incriminaram seu pai. Mas sua mãe o proibiu de usar suas artes marciais para se vingar, dizendo que ele não podia desobedecer aos ensinamentos ancestrais. Mas sua mãe o proibiu de usar suas artes marciais para se vingar, dizendo que ele não podia desobedecer aos ensinamentos ancestrais. O Wachan, você jurou que nunca revelaria suas artes marciais, a menos que a seita estivesse em perigo. Shao Wachan só pôde assistir impotente enquanto seu pai morria em seus braços. Mas agora que os ensinamentos ancestrais foram cumpridos, quem no mundo poderia detê-lo? Shao Wachan. Shao Wachan de repente liberou uma onda de energia dourada, que atingiu o navio. O enorme navio tremeu violentamente. Os discípulos da seita Tianxan olharam para Shao Wachan quebrando o convés, com olhares de descrença. Ele parecia tão poderoso agora. Mas quando ele atingiu o navio, ele, dois discípulos correram em direção a ele. Ele estava prestes a se aproximar para ver o que estava acontecendo. Mas no segundo seguinte, uma luz dourada brilhante apareceu. Os dois foram instantaneamente lançados para trás. Então, uma explosão de energia dourada explodiu. A enorme onda de energia veio como uma inundação. Em um piscar de olhos, ela envolveu todo o barco. O grande barco se partiu em pedaços em um instante. Ele foi engolido pelas águas revoltas. Com esse único ataque de Shao Wachan, ele destruiu completamente todo o barco. Mas ele não sabia que um grupo de pessoas na costa viu tudo isso. Eram os discípulos de Wachan que haviam voltado para Wachan alguns dias atrás. Eles queriam vingar seu clã. Eles não esperavam encontrar Shao Wachan aqui. Ele estava lutando contra a seita Tianxan. Shao Wachan não parou depois de dar o golpe. Ele pisou na água e seu corpo se moveu. Ele olhou para as pessoas na costa. Eles não conseguiam usar habilidades de leveza tão boas. Eles não conseguiam andar no ar. Então, ele pisou no lixo com os pés. E os discípulos da seita Tianxan estavam atrás dele, sem hesitar. Os discípulos de Wachan viram isso e imediatamente começaram a discutir. Eles concordaram que, não importa quem estivesse lutando contra a seita Tianxan, eles iriam ajudá-lo. Um ancião líder imediatamente ordenou. Avise imediatamente os irmãos que estão vindo. Ataquem a seita Tianxan juntos e vinguem o clã. Em pouco tempo, muitos discípulos da seita Wachan chegaram. Embora eles tivessem deixado o clã há muitos anos, o sangue precisava ser pago. Olho por olho, dente por dente, centenas de discípulos de Wachan atacaram. Em um instante, eles lutaram contra os discípulos de Tianxan. No desfiladeiro Samen, os gritos e o barulho de aço se chocando ressoaram. Os gritos de guerra recuaram. Os reforços chegaram inesperadamente, deixando Sha Wachan confuso. Lu Liang Gonzon, o mestre da seita Tianxan, também ficou confuso. Neste momento, o velho servo emergiu da água. Ele aconselhou Sha Wachan a fugir enquanto ainda era possível. Mas Sha Wachan disse, você corta a grama, mas ela continua crescendo. Ele então olhou com raiva para Lu Liang Gonzon, que estava a uma certa distância. Ele disse, vamos para o oeste, atravessando o desfiladeiro Samen, e chegaremos à lua. O velho servo disse, jovem mestre, você tem algo a dizer? Há uma casa de prazer chamada Wani Lu e Luoyan. As mulheres são muito mais bonitas do que as do salão de Chacende Hua. O velho servo fez uma reverência. Ele disse, obedeço às suas ordens, jovem mestre. Enquanto isso, Lu Liang Gonzon também tinha uma expressão sombria. Ele olhou friamente para os artistas marciais que se aproximavam. Quem você é? De onde você aprendeu? Sha Wachan disse com um olhar frio. Velho, você não sabe que sou um discípulo de Wachan? Lu Liang Gonzon, sem hesitar, disse, não mude o assunto. Yang King também não esperava que a seita Wachan tivesse um mestre tão jovem. Mas Sha Wachan não queria perder tempo com eles. Velho, não importa o que aconteça, eu completei o que meus ancestrais me mandaram fazer por sua causa. Por gratidão, eu vou mandá-lo para o outro lado rapidamente. Um homem foi morto, mas ele implorou para seu filho não se vingar. O velho servo olhou para o jovem mestre, que estava chorando. Ele também balançou a cabeça. O jovem mestre concordou com seu pai. Ele disse que não mostraria sua força. Mas quando seu pai morreu, ele cobriu seu rosto com um véu preto. Que se dane os mandamentos dos ancestrais. Um cavaleiro se vinda depois de dez anos. Sha Wachan não deixava para o dia seguinte. O jovem Sha Wachan ficou furioso. Ele foi direto para o escritório do Eunuco. Em pouco tempo, ele chegou à porta. Sha Wachan deu um chute no ar. O portão do escritório do Eunuco se estilhaçou em pedaços. Sha Wachan entrou no escritório de forma arrogante. Mas no segundo seguinte, ele arregalou os olhos. Ele viu que o escritório era um campo de batalha. De repente, Sha Wachan ouviu gritos. Ele olhou na direção do som e viu que vinha de um sótão. Sha Wachan se moveu como um raio e correu para lá. Ele abriu a porta do sótão. Ele viu um gigante. Ele estava usando uma faca para cortar um funcionário ao meio. O gigante era seu velho servo, Lao Wu. Sha Wachan ficou incrédulo. O velho servo disse, Jovem mestre, você precisa seguir os mandamentos dos ancestrais. Vou vingar a morte do mestre. Eu, o velho servo, vou fazer isso. Os rios não se esquecem do ódio do passado e do presente. Eu, o velho servo, tenho um coração leal e justo. Hoje, para realizar o desejo do jovem mestre, Bai Yutan voltou ao mundo. Ele viu as sete espadas de Tian Shan se aproximando. O velho servo se levantou. Ele empunhou duas facas e atacou. Em um instante, ele estava lutando contra as sete espadas de Tian Shan. As duas facas nas mãos do velho servo voavam para cima e para baixo. Ele lutou contra as sete, mas não estava em desvantagem. As sete espadas de Tian Shan não eram famosas à toa. Os sete homens trabalhavam juntos em perfeita sincronia. O velho servo rugiu de repente. Ele usou um fio para puxar as facas e lançá-las em um dos homens. O homem rapidamente colocou sua flecha na frente das facas. Mas ele foi atingido pela força. Ele engasgou. O velho servo puxou o fio novamente. As facas atacaram os outros homens e cortaram seus corpos. Ele imediatamente forçou três homens para trás. Enquanto isso, Shao Ashan também estava enfrentando Lulian Gonzon. Raios azuis de energia se reuniram nas palmas das mãos de Shao Ashan. Lulian Gonzon viu isso e não ficou para trás. Ele rugiu, desembanhou sua espada. Raios roxos de energia se agarraram à lâmina. Ele estava pronto para lutar. Shao Ashan saltou e seu corpo se moveu como um raio. Em um instante, ele chegou na frente de Lulian Gonzon. Ele atacou. Em um instante, sua força envolveu Lulian Gonzon por completo. Ele concentrou sua força nos pontos vitais de Lulian Gonzon. Mas, no segundo seguinte, Shao Ashan ficou surpreso. Lulian Gonzon era como um fantasma. Se esquivando do ataque, ele desviou completamente o ataque. Shao Ashan xingou. Velho bandido, você é realmente forte. Então, ele deu um chute em direção à parte inferior do corpo de Lulian Gonzon. Mas Lulian Gonzon saltou para evitar o golpe. Shao Ashan deu um chute de volta. Ele chutou em direção à cabeça do oponente. Neste momento, um brilho frio passou. Lulian Gonzon, depois de se esquivar do chute de Shao Ashan, ele girou sua espada. Ele imediatamente forçou Shao Ashan a recuar. Então, ele atacou com um golpe de espada. Um raio de energia poderoso e implacável. Foi diretamente para Shao Ashan. Shao Ashan ficou com as pupilas contraídas e não ousou se mover. No segundo seguinte, sangue vermelho jorrava. O golpe da espada tinha rasgado sua pele. Lulian Gonzon ficou de pé na proa do barco. Gotas de sangue escorriam lentamente da espada. Ele resmungou. Jovem tolo, você não é nada demais. Lulian Gonzon respirou fundo. Então, ele deu outro golpe de espada. Em um instante, inúmeros raios roxos de energia foram disparados. Em um instante, ele deixou várias marcas em Shao Ashan. Shao Ashan imediatamente colocou as mãos sobre seu corpo para se proteger. Ele conseguiu bloquear os raios de energia. Mas Shao Ashan estava ferido. Mas ele estava sorrindo. Então, ele ignorou seus ferimentos. E correu para Lulian Gonzon, rindo. Vamos lá, velho bandido. Quem vai morrer primeiro, eu ou você? Este velho já viveu por quase 200 anos. Sob sua liderança, a seita Tian Shan recrutou muitos discípulos. Ele dominou a região. Mas ele não estava satisfeito e queria conquistar o centro da China. Dominar o mundo. Ele não esperava. Ser derrotado por um jovem que ainda não tinha 20 anos. Ele não conseguia revidar. A mão esquerda de Shao Ashan estava cheia de energia azul. Ele atacou, indo direto para o peito de Lulian Gonzon. Lulian Gonzon acenou com sua espada e os dois se esquivaram. Lulian Gonzon olhou para baixo. Sua cintura estava sangrando. Ele levantou sua espada e viu que havia várias marcas de garras nela. Lulian Gonzon lindasgou. Aceita o Ashan um clã justo. Como eles poderiam ter artes marciais tão cruéis? Shao Ashan respondeu. O velho está com deficiência de cálcio? O velho bandido está com deficiência de cálcio? Lulian Gonzon ficou furioso ao ouvir. Ele tirou outra espada de sua cintura. Ele estava pronto para usar sua técnica de espada de duas mãos. Ele segurava uma espada em cada mão. Ele recuperou sua energia. Em um instante, vários raios de energia de espada foram lançados em direção a Shao Ashan. Shao Ashan ficou sério e não ousou subestimar. Ele viu a oportunidade. E levemente tocou o chão com os pés. Ele se esquivou facilmente dos ataques de energia de espada de Lulian Gonzon. Lulian Gonzon errou o golpe. Ele imediatamente balançou as duas espadas novamente, disparando várias rajadas de energia. Shao Ashan cruzou os braços sobre o peito. Ele usou os passos da arte marcial passada de sua família para bloquear os ataques. Vários raios de energia da espada erraram o alvo. E explodiram atrás de Shao Ashan, causando uma série de explosões altas. Os contínuos ataques de energia da espada fizeram a testa de Lulian Gonzon suar frio. Ele estava chocado com a profunda energia interna de Shao Ashan. Neste momento, Shao Ashan zumbou novamente. Velhote, sua energia da espada não vai acabar. Assim que ele disse isso, Lulian Gonzon ficou chocado. Ele e Shao Ashan já haviam lutado duas vezes. Ele havia liberado muita energia da espada. E sua resistência estava começando a diminuir. Se isso continuasse, ele poderia realmente morrer nas mãos desse jovem. Lulian Gonzon deu uma olhada furtiva no campo de batalha. As sete espadas da montanha-tinha estavam presas em uma batalha feroz com o velho servo. Enquanto os reforços da seita o Ashan do outro lado também haviam matado muitos discípulos da montanha-tinha. Eu preciso me livrar desse garoto o mais rápido possível. Caso contrário, meu grande plano de conquistar a região central será arruinado. Shao Ashan também percebeu os pensamentos de seu oponente. No segundo seguinte, ele saltou para o ar e correu em direção à floresta densa na margem do rio. Lulian Gonzon ficou furioso e gritou, Seu pirralho, pare! As sete espadas da montanha-tinha do outro lado. Viram seu líder perseguindo Shao Ashan e imediatamente pararam de lutar contra o velho servo. Eles se retiraram e estavam prestes a seguir Lulian Gonzon. Mas no segundo seguinte, dois deles caíram no chão. Eles foram cortados ao meio por uma única espada. O velho servo estava segurando duas facas de cozinha e os perseguindo por trás. Os outros ficaram horrorizados. O velho servo lambeu o sangue da faca e disse friamente, Vocês têm que ficar. Na floresta densa, Shao Ashan estava correndo descontroladamente, com Lulian Gonzon em seu encalço. Vendo que Shao Ashan não tinha intenção de parar, Lulian Gonzon liberou várias rajadas de energia da espada, mirando nas costas de Shao Ashan. Mas Shao Ashan parecia ter olhos nas costas. E se esquivou de todos os ataques com passos ágeis. De repente, Shao Ashan se abaixou. E agarrou o chão com as duas mãos. Seus dedos se afundaram no solo. Shao Ashan exerceu força de repente. E arrancou um pedaço de terra do tamanho de uma casa do chão. Ele girou seu corpo e jogou o pedaço de terra para trás. Lulian Gonzon ficou chocado ao ver isso. O enorme pedaço de terra estava prestes a enterrá-lo. Shao Ashan parou e admirou sua obra. Mas no segundo seguinte, uma luz dourada brilhou atrás do pedaço de terra. Lulian Gonzon cortou o pedaço de terra em pedaços com sua energia de espada. Neste momento, ele havia perdido completamente a paciência. Mas, inesperadamente, Shao Ashan tomou a iniciativa de atacá-lo. Seus movimentos eram ainda mais rápidos do que antes. Velhote, você estava se divertindo muito explodindo sua energia da espada agora. Mas agora você não tem energia interna suficiente, certo? O coração de Lulian Gonzon deu um pulo. Será que esse jovem estava me enganando o tempo todo? Neste momento, Shao Ashan não se conteve mais. Duas esferas de energia dourada se formaram em suas palmas. Velhote, o líder da minha seita Ashan está morto. Você também não escapará da morte. Lulian Gonzon ficou horrorizado ao ver isso. E rapidamente levantou sua espada para se defender. Mas, inesperadamente, Shao Ashan agarrou a lâmina da espada. Sob o poder de sua energia dourada, a espada se partiu em pedaços. Shao Ashan gritou. E quebrou a espada de Lulian Gonzon com as próprias mãos. Então ele usou a arte marcial de sua família com a mão direita. Como a língua de uma cobra. Ela envolveu instantaneamente o braço de Lulian Gonzon. Então ele acertou a garganta de Lulian Gonzon com um golpe de mão. Ele então levantou o pedaço quebrado da espada com a mão esquerda. E a enfiou no peito de Lulian Gonzon. Toda a série de movimentos foi concluída em um instante. Shao Ashan recuou. E disse. Velhote, vá para o submundo e peça perdão à minha seita. Lulian Gonzon, o líder da seita Tian Shan, morreu. Ao mesmo tempo, a centenas de quilômetros de distância, a residência do Príncipe Yu recebeu um grupo de visitantes inesperados. O Príncipe Yu e seus generais se ajoelharam no chão. O eunuco que estava transmitindo o decreto imperial anunciou em voz alta. O traidor Zalgal confessou que o Príncipe Yu estava envolvido em uma rebelião. Isso é traição. O Príncipe Yu será preso imediatamente e levado para a capital para julgamento. O imperador estava em coma há muitos dias, mas ninguém se importava. Os seis ministros também foram presos. Os cinco comandantes militares foram todos substituídos. E as três pessoas por trás de tudo isso, estavam agora planejando o seu próximo passo. O vice-ministro da guerra sugeriu que se livrar do Príncipe Yu era a chave para todo o plano. O chefe eunuco bateu o selo imperial na mesa e disse. Eu já enviei alguém para entregar o decreto. Na residência do Príncipe Yu, o eunuco já estava lendo o decreto imperial. Os cinco comandantes militares e os seis ministros conspiraram em uma rebelião. O Príncipe Yu está envolvido na rebelião e será preso imediatamente e levado para a capital para julgamento. As pupilas do Príncipe Yu se contraíram em descrença. Quem quer que desobedeça ao decreto imperial, será executado por traição. Toda a sua família será morta. O general esquerdo do Príncipe ficou furioso ao ouvir isso e imediatamente sacou sua espada, pretendendo matar o eunuco. O eunuco tremeu de medo. A atmosfera na residência do Príncipe Yu ficou tensa. O estrategista rapidamente interveio e deteve o general esquerdo. Se matarmos o eunuco agora, será ainda mais difícil limpar o nome do Príncipe Yu. O eunuco, tendo escapado por pouco da morte, fugiu imediatamente. Ele iria relatar ao palácio que o Príncipe Yu havia desobedecido ao decreto imperial. Depois que o eunuco partiu, todos começaram a discutir o que fazer. O estrategista disse, neste momento, somente a espada imperial concedida pelo falecido imperador pode resolver esta crise. O Príncipe Yu havia defendido com sucesso o país contra uma invasão bárbara, e o falecido imperador lhe concedeu a espada imperial. O portador da espada, independentemente do crime que tivesse cometido, poderia ter seus crimes perdoados por seus méritos. E esse decreto não podia ser alterado por seus descendentes. O chefe eunuco veio relatar, Wang Zeng já cercou a cidade de Xi'an, com seu exército. O general esquerdo disse, se chamarmos de volta o exército que está procurando por Shaoashan, ainda teremos uma chance de lutar. O estrategista imediatamente se opus. Se fizermos isso, estaremos admitindo que estamos nos rebelando. Depois de pesar os prós e os contras, o Príncipe Yu decidiu usar a espada imperial. Eles foram até o santuário onde a espada imperial estava guardada. O Príncipe Yu ordenou que o clã pegasse a espada e abrisse o pacote. Mas quando o pacote foi aberto, todos ficaram chocados. Dentro do pacote, havia apenas uma espada comum. A espada imperial havia sido trocada. O Príncipe Yu enlouqueceu e gritou para chamar o guarda do clã. O clã disse, somente a princesa Oaron esteve aqui nos últimos dias. O Príncipe Yu percebeu instantaneamente que era sua filha quem havia feito isso. Ele suspirou impotente e cobriu o rosto com as mãos. Para os generais, foi como um raio do nada. O exército de Wang Zeng logo entraria na cidade e cercaria a residência. Sem a espada imperial, o que eles fariam? Enquanto isso, na floresta densa perto do desfiladeiro Samen, Shao Waxan estava prestes a tirar a cabeça de Lu Liang Gonzo. De repente, a mão de Shao Waxan parou no ar. Ele se virou e olhou para trás. Uma intenção assassina perceptível. Duas figuras apareceram de repente, paradas silenciosamente atrás dele. Shao Waxan perguntou friamente, quem são vocês? Mas os dois homens mascarados apenas olharam para ele, sem dizer uma palavra. Depois de um momento, os dois homens mascarados trocaram olhares, parecendo estar se comunicando. Mas Shao Waxan já havia perdido a paciência e investiu contra eles. Mas os movimentos dos dois homens eram tão rápidos quanto os dele. Em um instante, eles desapareceram. Os olhos de Shao Waxan se arregalaram. O mundo marcial é tão vasto. Realmente existem pessoas mais habilidosas lá fora. Neste momento, a batalha na margem do rio V havia terminado. Ian King foi capturado pelos reforços da seita Waxan. Ele ainda não conseguia entender como seu plano foi arruinado por um único jovem. O velho servo, tendo retornado à sua forma fraca e envelhecida, também ficou surpreso. As sete espadas da montanha tinha na margem. Foram todas massacradas por suas facas de cozinha. O líder dos reforços fez uma reverência e agradeceu ao mestre e ao servo por sua ajuda. Ele perguntou suas identidades, dizendo que os recompensaria no futuro. O velho servo coçou a cabeça e disse, Isso vai ter que esperar o jovem mestre voltar. Ele decidirá. De repente, um discípulo da montanha Waxan apontou para a floresta densa. O velho servo coçou a cabeça e disse, Isso vai ter que esperar o jovem mestre voltar. Ele decidirá. De repente, um discípulo da montanha Waxan apontou para a floresta densa. E gritou surpreso. Todos se viraram e olharam naquela direção. Era Shao Waxan saindo da floresta. Shao Waxan caminhou rapidamente até a margem do rio e se juntou aos outros. A primeira coisa que ele disse foi ordenar ao velho servo. Mate todos esses discípulos da montanha Tian. Todos ficaram chocados ao ouvir isso. O velho servo pegou suas facas de cozinha, ansioso para começar. O líder dos reforços imediatamente interveio. E disse, Essas pessoas são inimigas da montanha Waxan. Por favor, deixe-nos lidar com eles. Shao Waxan disse com desdém. Embora o líder da seita Tian Shan esteja morto, Sua base ainda está a milhares de quilômetros de distância. Se deixarmos essas pessoas vivas, a seita Tian Shan certamente enviará alguém para resgatá-los. Então, vocês vão conseguir resistir? Shao Waxan fez uma careta. Zen Yiu continuou repreendendo. De repente, eles ouviram um som de tambor alto no rio. Todos olharam para trás para ver de onde vinha o som. Eles viram vários navios de guerra vindo na direção deles. A bandeira do príncipe Yuzu estava hasteada em cada navio. Quando eles viram quem estava na proa do barco, Shao Waxan ficou sem palavras. Era a filha do príncipe Yuzu, a princesa Oaron. Ela mandou os soldados cercar a casa. A pessoa que eles queriam capturar era o jovem Shao Waxan. O jovem Shao Waxan queria matar os cães do escritório do eunuco que assassinaram seu pai. Mas o velho servo o havia impedido. Shao Waxan perguntou com raiva ao velho servo porque ele estava colocando sua vida em risco. O velho servo sorriu e disse que estava retribuindo a gentileza de Shao. Mesmo que isso significasse a morte. Neste momento, eles ouviram um barulho do lado de fora. O velho servo fez uma reverência e disse que assumiria toda a responsabilidade. O líder eunuco ordenou que entrassem na casa. Se alguém resistisse, seria morto. Um mestre da corte foi o primeiro a arrombar a porta. A porta se quebrou com um golpe. Muitos eunucos invadiram a casa. Eles cercaram Shao e seu servo. O velho servo se aproximou. Ele disse que foi ele quem fez. O líder eunuco imediatamente ordenou que prendessem o velho servo. Shao Waxan queria lutar contra esses eunucos. Mas o velho servo o impediu. O velho servo se virou e gritou. Jovem mestre, você se esqueceu do desejo de sua avó? O velho servo sempre obedeceu a Shao Waxan. Ele ficou furioso. Ele repreendeu Shao Waxan. Enquanto ele estava distraído, dois eunucos chegaram na frente deles. Eles não apenas controlaram o velho servo. Mas o líder eunuco também ordenou que levassem Shao Waxan embora. O mestre e o servo ficaram furiosos. Ninguém que entra no escritório do eunuco sai vivo. Neste momento, um grito veio de fora. Pare! O líder eunuco olhou para trás. Alguém ousava se intrometer nos assuntos do escritório do eunuco? Mas era o grão do Kiki estava ali, com um decreto imperial. Levem Shao Waxan para o palácio imediatamente. Não haja erros. Shao Waxan ficou surpreso. Como esse decreto imperial apareceu tão repentinamente? O líder eunuco, vendo essa situação, não teve escolha a não ser desistir. Ele deixou o grupo ir embora. Shao Waxan, cheio de dúvidas, foi até o salão do tesouro. Ele descobriu que o príncipe Yuzu estava segurando uma espada. Ele estava na frente do salão, e abraçado ao imperador atual estava. A filha do príncipe Yuzu, a princesa Oaron. Muitos anos se passaram. A menina que o importunava antes estava linda. Ela era elegante. Todos na costa se ajoelharam quando viram a princesa chegando. O velho servo estava agradecido pela ajuda da princesa no passado. Ele não parava de se ajoelhar. Somente Shao Waxan estava parado, com uma expressão de derrota. O que vou fazer com essa menina? A princesa Oaron se aproximou de Shao Waxan. Ela pulou nos braços de Shao Waxan. O general da esquerda cumprimentou Shao Waxan. Então, ele perguntou sobre o que aconteceu na mansão Shao. Shao Waxan ficou sem palavras e coçou a cabeça. Ele tentou mudar o assunto. Ele perguntou como eles chegaram ali. Eles disseram que foram encarregados de encontrar Shao Waxan. Eles o seguiram até o desfiladeiro Samen. A cavalaria não podia atravessar o rio. Então, eles foram até o desfiladeiro Samen, onde a água estava muito forte. A princesa Oaron usou a espada imperial que havia roubado, para convocar a frota local. O líder da frota imediatamente enviou tropas para ajudar a princesa. Shao Waxan não pôde deixar de se impressionar. Essa menina ainda era tão ousada e implacável. O general da direita ficou repentinamente pensativo. Ele percebeu que Shao Waxan estava machucado. Mas ele estava conversando normalmente. O bíceps do seu braço não era resultado de escrever. E a faca do velho servo também não era uma faca comum. Neste momento, Shao Waxan ajudou a princesa Oaron a se levantar. Oaron, eu tenho algo para fazer. Mas antes que ele terminasse de falar, a princesa Oaron gritou. Vocês aí, tragam meu irmão para o barco. Não demorem. Os soldados foram buscar Shao Waxan. Shao Waxan tremeu. A princesa Oaron supervisionou os soldados. Ela colocou Shao Waxan no barco. Então, eles partiram para a base naval no desfiladeiro Samen. Mas eles não sabiam que um plano terrível havia sido tramado. Era uma espada imperial dada pelo imperador anterior. Até mesmo o imperador atual tinha que se curvar a ela. Todos os oficiais da corte ficavam apavorados quando a viam. O oficial do oeste de Shanshan, que estava nos arredores da cidade, estava em uma situação de um lado. Ele tinha um decreto imperial selado com um selo imperial, ordenando que ele prendesse o filho do príncipe Yuzu. De outro lado, ele tinha um príncipe que empunhava a espada imperial. Ele podia executar alguém primeiro e depois pedir permissão. Um servo se aproximou e fez um relatório. O exército havia cercado o palácio do príncipe Yuzu. Eles haviam cercado um raio de cinquenta li ao redor do palácio. E todos os caminhos estavam bloqueados. O oficial cerrou os dentes. Ele estava em uma situação crítica. Ele não tinha escolha a não ser agir. Enen enviou suas tropas de vanguarda para o palácio do príncipe Yuzu. E os soldados do príncipe Yuzu estavam esperando em frente ao portão do palácio. Enfrentando as severas repreensões das tropas de vanguarda, O príncipe Yuzu recebeu um embrulho amarelo de seus soldados sem fazer barulho. Então, ele o segurou na frente dele. Ele disse friamente, A espada imperial está aqui. Estou aqui esperando. Ajoelhe-se. O oficial de vanguarda imediatamente se ajoelhou. Ele já estava suando frio. Então, o príncipe Yuzu disse com raiva, Eu, por ordem da espada imperial, ordeno que você retire suas tropas sem li. O oficial de vanguarda havia recuperado sua compostura e olhou para O embrulho que o príncipe Yuzu estava segurando por um momento. Ele disse lentamente, Príncipe, você poderia abrir o embrulho para que eu possa confirmar? Quando ele disse isso, Os três soldados do príncipe Yuzu ficaram pálidos. A espada imperial havia sido trocada pela princesa Oaron. Se eles abrissem o embrulho, a farsa seria descoberta. Neste momento crítico, Dependia do príncipe Yuzu, O imperador anterior, Disse que, se não fosse pela palavra do imperador anterior, Seria como se ele estivesse mentindo. Mas, em seu coração, Ele estava pensando, O Aaron, o Aaron, Como você é esperta? Enquanto isso, A princesa Oaron, Já havia levado Shao Oasha, De volta ao quartel-general da frota no desfiladeiro Samen. O vice-almirante da frota recebeu a princesa e seu grupo com respeito. Mas enquanto, O vice-almirante estava recebendo a princesa no acampamento. Ele fez sinal para os dois vice-comandantes. Ele piscou para eles. Os dois vice-comandantes imediatamente entenderam. Eles fizeram uma reverência ao general da direita. Eles disseram que a base naval era o ponto-chave do acampamento. Eles pediram ao general da direita para deixar suas tropas. Do lado de fora da base naval, O general da direita concordou sem hesitar. Mas Shao Oasha ficou desconfiado. Mas antes que ele pudesse pensar sobre isso, A princesa Oaron o puxou para dentro da base. Ela ainda não havia notado. O que o vice-almirante estava dizendo em voz baixa? Era a espada imperial. Se eles a pegassem e a entregassem ao supervisor do exército. Pensando nisso, O vice-almirante reuniu seus soldados e os instruiu. Ataquem à noite. Peguem a espada imperial. Não deixem o único membro do príncipe Yuzu vivo. A princesa Oaron, cansada da viagem, estava descansando. Shao Oasha foi até o general da direita e começou a conversar. O general da direita disse que o príncipe Yuzu considerava Shao Oasha muito importante. Mas antes que ele terminasse de falar, Ele foi interrompido por Shao Oasha. O general da direita ficou confuso. Ele pensou que Shao Oasha estava procurando uma desculpa para escapar. Mas a expressão de Shao Oasha ficou séria. Está muito quieto. O general da direita percebeu. O que Shao Oasha quis dizer? Em um acampamento tão grande, Eles não viram nenhum soldado. Nem ouviram nenhum som. Neste momento, De repente, Uma multidão de figuras apareceu. Inúmeras pessoas estavam cercando-os. O general da direita percebeu que algo estava errado. Ele imediatamente tirou uma sinalização e se preparou para dispará-la. De repente, Uma espada passou cortando o ar. O general da direita se esquivou rapidamente. Shao Oasha franziu a testa. Ele olhou de relance. De repente, Um grande número de soldados apareceu ao redor deles, Cercando-os completamente. Para sua surpresa, Esses soldados Eram os soldados Shui, Que haviam sido tão respeitosos com eles durante o dia. Um mero major Shui ousa cercar a princesa imperial. E ameaçar a residência do príncipe? General direito, Entregue a espada imperial e eu pouparei sua vida. Os olhos do general direito brilharam friamente. E ele repreendeu, Cercando a princesa imperial. Você, Um mero major, Está planejando uma rebelião. Mas o major apenas riu friamente. E disse, Rebelar-se? Isso não é o que o príncipe Yu está fazendo. Então ele ordenou, Ataquem. Tomem a espada imperial. Todos os soldados responderam em uníssono. Suas lâminas prontas. O general direito fez uma careta. Não seria difícil para ele escapar sozinho. Mas proteger a princesa e Shao-Washan Seria uma tarefa impossível. Nesse momento, Shao-Washan de repente riu. A princesa Oaron ouviu o som e saiu da tenda. Shao-Washan acenou para o major. E disse, Pode falar. Mas o major disse, Não tenho nada para conversar com um estudioso. Ele então ordenou que seus arqueiros atirassem. Shao-Washan disse com desdém, Não podemos resolver isso pacificamente? Tudo bem então. No segundo seguinte, Ele se lançou em direção ao major. As pupilas do major se contraíram repentinamente. Em um piscar de olhos, Shao-Washan estava na sua frente. Shao-Washan tinha uma expressão feroz. E estendeu a mão. Como uma águia agarrando um pintinho. Ele agarrou a gola do major. Então ele saltou nas costas do cavalo do major. E capturou o major. A princesa Oaron e o general direito ficaram chocados. Shao-Washan segurou o major na frente dele. E agarrou um de seus braços. Com uma explosão repentina de força. Ele quebrou o braço do major. O major gritou de dor. Segurando seu braço quebrado. Mas Shao-Washan o ignorou. E sacou a espada do major. Então ele a levantou. E cortou o outro braço do major. Todos os presentes ficaram chocados. Esse ainda é aquele estudioso gentil e fraco. Incapaz de suportar a dor. O major caiu de joelhos no chão. Todos os soldados estavam furiosos. Mas não ousaram avançar. Shao-Washan colocou a espada na garganta do major. E disse friamente. Um mero major. Ousando se rebelar contra a princesa imperial. Você deve ter sido instruído por alguém para fazer isso. Diga-me quem te mandou fazer isso. E eu pouparei sua vida. Eu não vou perguntar de novo. Vendo que Shao-Washan realmente ia matar o major. Ele imediatamente confessou que era o chefe eunuco e o ministério da guerra que o haviam ordenado. O general direito ficou chocado ao ouvir isso. A princesa Oaron também estava confusa. O major continuou confessando. O vice-rei veio de Pequim e o general Lu do acampamento Jinlu. Já prenderam os seis ministros. A princesa Oaron ficou furiosa ao ouvir isso. O vice-rei veio de Pequim e meu tio. Ele nunca faria tal coisa. Mas o general direito já havia entendido. O general Lu do acampamento Jinlu era o irmão mais velho da imperatriz. Os oficiais imperiais e os parentes da imperatriz estavam trabalhando juntos. Obviamente planejando. Um brilho frio brilhou nos olhos de Shao-Washan ao ouvir isso. Ele entregou o major ao general direito. E se preparou para levá-lo como refém para fora do acampamento. Mas, inesperadamente, os soldados não mostraram nenhuma intenção de deixá-los passar. Vendo isso, o major gritou com eles. Mas os soldados ainda bloquearam seu caminho. Shao-Washan sorriu divertidamente. E disse. Já que é assim. Não serei educado. Assim que ele terminou de falar. Um flash frio passou pela multidão. Vários soldados foram mortos no local. Duas facas de cozinha voaram em direção à multidão. Como uma pita um gigante atacando. Elas derrubaram mais três pessoas em um instante. Todos os presentes ficaram chocados. Mas as duas facas de cozinha continuavam ceifando vidas como se estivessem cortando legumes. Shao-Washan observou tudo isso friamente. Sem nenhuma piedade. Neste momento, uma voz profunda veio de algum lugar. Saiam do caminho. Caso contrário, eu começarei a matar todos vocês. Começando pelos comandantes. Ele parecia ser um estudioso fraco e indefeso. Mas ele podia capturar generais inimigos no meio de um exército como se estivesse pegando algo em um cigano. E ele tinha um servo feroz e leal ao seu lado. Vários comandantes, ouvindo que seriam os primeiros a serem mortos, rapidamente ordenaram que seus soldados abrissem caminho. Shao-Washan e os outros imediatamente levaram o major como refém. E saíram. Shao-Washan observou a situação cuidadosamente. Enquanto ondas de choque surgiam no coração do general direito. Sem mencionar a crueldade que Shao-Washan havia acabado de mostrar. O velho servo ao seu lado também era corajoso e inteligente. Ele primeiro matou várias pessoas com facas voadoras para estabelecer sua dominância. E então ameaçou os comandantes que realmente estavam no comando. Foi por isso que os soldados tiveram que deixá-los ir. Eles chegaram aos portões do acampamento Shui. E viram que o lugar já era um mar de sangue e corpos. O velho servo fez uma reverência e disse. Espero que não tenhamos assustado a princesa. O general direito e a princesa Waron ficaram chocados. O velho servo já havia matado todos os soldados que guardavam o portão. Shao-Washan chutou o major para o velho servo. E disse. Lide com ele ao meio-dia de amanhã. Sim, jovem mestre. Preparei um cavalo para você na frente. Shao-Washan não hesitou. E puxou a princesa Waron para ir embora. O coração do general direito estava em turbulência. Que tipo de pessoas são esse mestre e servo? Os três não perderam tempo e chegaram à margem do rio. Shao-Washan analisou. De acordo com a situação atual. Todas as estradas na província provavelmente estão bloqueadas. Os traidores farão de tudo para recuperar a espada imperial. Para voltarmos em segurança para a residência do príncipe Yu, temos que cruzar o rio amarelo. Ao mesmo tempo, Shao-Washan pediu ao general direito que enviasse uma mensagem. Ordenando a todos os soldados que agissem em segredo. E se reunissem perto de Baixui. Os três cavalgaram a noite toda. Vendo que a princesa Waron estava exausta. Shao-Washan encontrou um templo em ruínas nas proximidades para descansar um pouco. O general direito amarrou a carta à perna de um pombo-correio. E a enviou para a residência do príncipe. De acordo com o plano de Shao-Washan. Então ele. Começou a se preocupar com o velho servo. Embora o velho servo tenha levado o major como refém. Não se sabe se ele pode escapar em segurança. O general direito amarrou a carta à perna do pombo-correio. E a enviou para a residência do príncipe. De acordo com o plano de Shao-Washan. Ele então. Começou a se preocupar com o velho servo. Embora o velho servo tenha levado o major como refém. Não se sabe se ele pode escapar em segurança. Ouvindo isso. Shao-Washan sorriu sem dizer uma palavra. O general direito está certo em se preocupar. Quantas pessoas conseguem escapar ilesas. Das mãos do velho pai. No acampamento Shui. O velho servo estava em um impasse com os soldados a noite toda. Ele estimou a hora. E pensou. O jovem mestre já deve ter ido embora. Ele viu os muitos soldados se aproximando. Ansiosos para lutar. O velho servo levantou sua faca e a deixou cair na mão do major. Gritos como os de um porco sendo abatido ecoaram pela noite. O major gritou de dor. Não se movam. Ninguém se mova. O tenente careca não sabia o que fazer por um tempo. Depois de um momento de hesitação. Ele decidiu enviar um mensageiro para pedir reforços. O mensageiro partiu imediatamente a cavalo. Indo em três direções diferentes para relatar a situação. O velho servo viu que os muitos soldados ainda estavam se aproximando. E a intenção assassina em seu coração se intensificou. O jovem mestre já deve ter ido embora. Então vou usar essas pessoas para me aquecer. Gritos ecoaram pelo acampamento Shui. E só pararam gradualmente quando o sol nasceu. O velho servo estava coberto de sangue. Ele olhou para o céu e murmurou. Já é meio dia. Os muitos soldados mataram várias pessoas antes de retornar à sua mão. Todo o acampamento Shui estava coberto de corpos. Ninguém sobreviveu. Mesmo entre milhares de soldados. Eu decido quem vive e quem morre com uma única faca. O velho servo abriu a boca e cuspiu o sangue que havia ringado em sua boca. Ele agarrou as flechas em seu corpo e as quebrou. Então ele gritou. E forçou as pontas das flechas para fora de sua carne. Sob o poder de sua energia verdadeira. Seus ferimentos estavam se fechando a uma velocidade visível a olho nu. Depois de fazer tudo isso, ele voltou a ser o velho magro. Ele murmurou. Jovem mestre, você realmente quer se meter nessa água turva? Um era um discípulo leigo da seita Shaolin, que tinha aprendido profundamente as técnicas da seita. O outro era o vice-líder da seita Begar, que herdou as técnicas da seita. Os dois cresceram juntos. Mas agora, eles estavam lutando por causa de um cachorro. Long Niao estava roendo um osso. Lia Mauiuiu gritou. Devolva meu filhote. Ele usou a técnica Shaolin. Lushan Fukuan. Ele atacou. Long Niao não ficou para trás. Ele usou a técnica da seita Begar. Jean Lung Shibazan. Um soco e um golpe colidiram. A força era poderosa. Um estrondo alto ressoou pela floresta de bambu. Muitos discípulos da seita Begar foram jogados ao chão e tremiam. Quando a poeira baixou, havia um buraco no chão. Os dois não pararam. Eles continuaram a lutar ferozmente. Mas, de repente, eles ouviram um grito. Os dois olharam para trás. Eles viram dois anciãos da seita Begar, com expressões sérias. Os dois anciãos foram até Long Niao. O ancião Feng tirou a relíquia da seita Begar. Ele tirou o bastão da Golban. Lia Mauiuiu ficou surpreso. Como essa relíquia da seita estava nas mãos do ancião? Long Niao. E os outros discípulos da seita Begar imediatamente se ajoelharam. Mas, de repente, o ancião Feng entregou o bastão da Golban a Long Niao. Vice-líder, a partir de agora, você vai liderar seus irmãos. Long Niao ficou chocado e não acreditou. O ancião Feng explicou. Há alguns dias, o governo de repente fechou a sede da seita Begar. O líder e muitos chefes foram presos. Long Niao ficou furioso ao saber que seu pai havia sido preso. Ele pulou no ar. O ancião Kai viu isso e correu para impedi-lo. Ele estava furioso e queria deter o ancião. Mas, de repente, ele foi atingido no topo da cabeça. Era Lia Mauiuiu que o havia parado. Ele cuidou de Long Niao, que estava inconsciente. Então, Lia Mauiuiu perguntou aos dois anciãos o que eles fariam. O ancião disse. O líder tem uma boa amizade com o príncipe Yuzu. Ele vai ir para Shanshin e pedir ao príncipe Yuzu para interceder. O ancião Feng suspirou. Ele disse que o escritório do Eunuco estava caçando o líder da seita Begar. Nenhum clã estava disposto a ajudar. Lia Mauiuiu sugeriu que a seita Begar poderia pedir ajuda à seita Shaolin. Ele se ofereceu para apresentá-los. Mas os dois anciãos lhe disseram que a seita Shaolin também estava em apuros. Lia Mauiuiu ficou chocado e pálido. Um grupo de artistas marciais havia massacrado os monges. Eles também incendiaram o templo. Lia, se não der certo, vá com a gente para Shanshin. Enquanto isso, do lado de fora de Shanshin, Shao Waxan estava preocupado. A princesa Oaron era linda. Mas agora, toda Shanshin estava cercada pelo exército. Eles não conseguiam entrar ou sair. Ele não sabia como entrar na cidade. Neste momento, eles encontraram o velho servo esperando ao lado da estrada. Shao Waxan não achou estranho. Ele imediatamente pediu ao velho servo para acordar. O general da direita ficou chocado. O velho servo não apenas escapou. Mas ele estava esperando eles. Shao Waxan viu que o velho servo estava carregando duas malas. Ele perguntou o que era. O velho servo abriu as malas. Era roupa, o chapéu e a armadura dos soldados. O velho servo sorriu maliciosamente. Ele disse, já que eles estão mortos, é melhor vendê-los como sucata. O general da direita ficou apavorado ao ouvir. Será que ele matou todos esses soldados? Neste momento, Shao Waxan viu o equipamento. Ele teve uma ideia. Com a princesa Oaron chorando alto, os quatro se disfarçaram e entraram na cidade. Enquanto isso, na sede do governador, os oficiais civis e militares estavam discutindo. Os militares acreditavam que deveriam atacar imediatamente. Eles queriam prender o príncipe Yuzu, como o decreto ordenava. Os oficiais civis achavam que deveriam obedecer ao decreto do imperador anterior e recuar. O governador de Shanxi ficou hesitante. Então, um oficial civil lembrou. O imperador atual não tem herdeiro. O príncipe Yuzu é seu irmão. Se o imperador morrer... Ele não terminou a frase, mas o significado era claro. O governador ficou imediatamente ciente. Ele imediatamente ordenou que recuassem sem Li, e que ninguém entrasse no palácio do príncipe Yuzu. Quando todos foram embora, o oficial civil foi para um canto isolado. Ele tirou um pombo-correio de sua manga. Ele soltou. O pombo voou. Em pouco tempo, ele chegou a uma pousada. Um par de mãos delicadas abriu a carta. Então, ela disse gentilmente, É hora de vocês darem uma mãozinha. Em Shanxi, eu protegi seus clãs. Agora, preciso que vocês tragam a espada imperial para mim. E a cabeça do príncipe Yuzu. Ela era a filha do príncipe e sua rival. A princesa Waron. Mas agora, ela está amarrada. Eles vão vendê-la para uma casa de prazer. Shao Wachan estava satisfeito com a disfarçada de Jiyuan. Mas eles precisavam praticar mais o jeito de falar. Shao Wachan apontou para a princesa Waron. Se ela estiver se disfarçando de um bandido, ela precisa agir como um bandido. Repita comigo, uma vadiazinha. Assim, os cinco se disfarçaram de bandidos e foram até o portão da cidade. Os guardas viram a aparência deles e ficaram desgostosos. Eles não os interrogaram e os deixaram entrar. Os cinco entraram na cidade como se fossem demônios. O velho servo estava excelente. Ele gritou para o garçom que arranjasse um lugar no segundo andar. O garçom tremeu e os levou até o segundo andar. O grupo subiu para o segundo andar com orgulho. Eles deixaram uma multidão de pessoas os observando. Shao Wachan gritou irritado. Faça logo, ou eu vou vendê-la para uma casa de prazer. Mas, por acaso, Long Nial, que também havia chegado em Shanshan, viram Lia Maui Will, que estava sentado sozinho. Eles também ficaram desgostosos. Shao Wachan viu que a princesa Waron estava prestes a explodir. Então, ele parou de fingir. Ele pediu ao general da direita para levá-la para o quarto descansar. Long Nial, vendo isso, pensou que o bandido estava com mais intenções. Ele imediatamente se levantou. Mas, de repente, Shao Wachan foi até a mesa de Lia Maui Will. Ele começou a conversar. Ele tentou puxar assunto. Esse comportamento finalmente fez Long Nial perder a paciência. Shao Wachan sentiu uma força enorme vindo em sua direção. No segundo seguinte, ele foi atingido por um golpe de Long Nial e jogado no chão. O velho servo ficou chocado. Shao Wachan ficou com os olhos arregalados e inocente. O que aconteceu? Depois de dar o golpe, Long Nial ordenou a seus soldados que levassem a mulher embora. Ao dizer isso, Shao Wachan imediatamente entendeu. O alvo deles era a princesa Waron. Ele imediatamente disse ao velho servo. Esses caras são traidores. Matem todos! O velho servo pegou sua faca e rugiu. Sim, senhor! Os dois anciãos da seita begar, vendo isso, imediatamente protegeram as duas mulheres. Eles disseram. Lian, vão primeiro. Mas Shao Wachan, que era como um fantasma, instantaneamente foi para trás e os parou. Já que vocês vieram. Não vão sair. Long Nial ficou furioso. Ele estava prestes a atacar. Inesperadamente, Shao Wachan foi o primeiro a atacar. Então o Helder Kai foi visto como uma pipa com a linha arrebentada. Voando para longe. Ele foi atingido por um único golpe de Shao Wachan para fora da janela do nono andar. Vendo isso, o Helder Pen ficou chocado. Esta pessoa é definitivamente um mestre. Os numerosos membros da gangue dos mendigos também ficaram atordoados. Mesmo que o antigo chefe tivesse agido, ele não teria conseguido lançar o Helder Kai com um único movimento. Neste momento, Shao Wachan assumiu uma postura. O verdadeiro que se reunindo em sua palma. Vendo isso, Long, Nial e o terceiro não hesitaram mais. E atacaram Shao Wachan juntos. Cada um utilizando sua técnica especial com toda a força. Shao Wachan enfrentou o ataque combinado dos três com grande facilidade. No segundo seguinte, um estrondo alto foi ouvido. O poderoso ataque destruiu todo o nono andar, com pedras voando por toda a parte. Quando a poeira baixou, Shao Wachan estava ileso, de pé no meio dos destroços. Long, Nial e o terceiro estavam todos mortos. Este jovem realmente recebeu o ataque combinado dos três. Shao Wachan disse com uma expressão fria. O que vocês acabaram de usar foram a palma de lótus. Técnica do bastão de bater no cachorro e punho de alhar, certo? Inesperadamente. Até mesmo a gangue dos mendigos e o templo Shaolin se tornaram peões neste jogo. Long, Nial e ficou furioso ao ouvir isso. E estava prestes a atacar novamente. Mas nesse momento, uma voz gritou. Pare. Era a princesa o Aaron. Ela havia chegado com o general direito e o ancião Kai. O general direito explicou aos membros da gangue dos mendigos que tudo isso era um mal entendido. E explicou-lhes a história completa do começo ao fim. Todos ficaram tristes ao ouvir isso. Eles originalmente queriam pedir ajuda ao príncipe Yu. Mas eles não esperavam que a residência do príncipe Yu já estivesse sob o controle dos traidores. Nesse momento, Shao Ashan de repente disse. Todos. Eu não me importo com o que vocês estão pensando. Mas, por favor, vejam a situação com clareza. O príncipe Yu foi falsamente acusado de rebelião. Uma força misteriosa incendiou o templo Shaolin. O líder da gangue dos mendigos foi preso. E a seita Tian Shan, que está a milhares de quilômetros de distância, de repente invadiu a região. A gente invadiu a região, causando o caos no mundo marcial de Shanxi. Vocês acham que isso é uma coincidência? O velho Bai teve suas veias cortadas com um único golpe. E então foi esfaqueado no peito com uma espada. Não digam que vocês não esperavam por isso. Eu também não esperava que ele sobrevivesse. Eu nunca esperei que esse velho me enganasse. Lulian Gonzon estava sentado de pernas cruzadas. Energia verdadeira fluindo por seus meridianos. De repente, Lulian Gonzon abriu os olhos. Ele viu um homem mascarado aparecendo na sala. Lulian Gonzon estava suando frio. Os movimentos desse homem eram realmente impressionantes. O homem mascarado disse sem emoção. Eu tenho uma mensagem do mestre. Ele ordenou que a seita Tian Shan se junte às seitas marciais de Shanxi para tomar a espada imperial. Lulian Gonzon bateu na mesa com raiva. Nós concordamos antes que a seita Tian Shan não interferiria nas lutas da corte. O homem mascarado riu friamente. E disse, não importa. Seu filho já se tornou o líder da seita Tian Shan. E concordou em ajudar. Quanto a você, Kui disse. Assim que ele terminou de falar, a figura do homem mascarado distorceu. E ele desapareceu sem deixar vestígios. Lulian Gonzon ficou chocado. Aquele pequeno bastardo ousa fazer isso comigo. Com raiva, Lulian Gonzon chamou um de seus discípulos. Mas o discípulo disse. O novo líder e os muitos chefes da seita já partiram. Ao mesmo tempo, o ancião Fendi ficou chocado depois de ouvir a análise de Shao Wachan. Long Niauer também percebeu que as coisas eram muito mais complicadas do que ele pensava. Nesse momento, os dois anciãos perguntaram a Shao Wachan se ele tinha alguma sugestão. Shao Wachan disse, em tempos de crise, só entregando a espada imperial nas mãos do príncipe Yu, teremos uma chance de reverter a situação. Todos ficaram em alvoroço ao ouvir isso. Os traidores estão caçando a princesa em todos os lugares. E a residência do príncipe está fortemente cercada pelo exército. Evitar os traidores e se aproximar da residência do príncipe seria impossível. É por isso que precisamos nos livrar de nossos perseguidores. Criar uma distração. E então capturar o líder dos traidores. Então Shao Wachan explicou seu plano em detalhes. Primeiro, dividiremos todos em três grupos. Cada grupo terá uma princesa ou Aron. Dessa forma, podemos dividir as forças inimigas. E será mais fácil nos livrarmos delas. Depois de nos livrarmos de nossos perseguidores, o grupo a liderará os irmãos da Gandhi e dos mendigos e se retirará para fora da cidade. Enquanto o grupo B aproveitará o caos para invadir a residência do príncipe. Depois de resgatar o príncipe, eles se encontrarão com o grupo A. O grupo C irá direto para o acampamento de Wangizhen e o capturará. O ancião Tai Siopos imediatamente. Invadir o acampamento. E capturar Wangizhen é suicídio. Mas Shao Wachan disse confiante. Não se preocupe. Mesmo Wangizhen não ousaria matar a princesa ou Aron facilmente. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso. Será que ele está planejando colocar a princesa ou Aron no grupo C? Todos ficaram chocados ao ouvir isso. Será que ele está planejando colocar a princesa ou Aron no grupo C? O general direito se opus imediatamente. Shao Wachan nocauteou com um golpe de karatê. E ele desmaiou no local. Ok. Agora não há objeções. Todos se lembram do plano? Nesse momento, Long Niauer perguntou sobre a atribuição de pessoal. Shao Wachan imediatamente começou a atribuir tarefas. Os irmãos da gangue dos mendigos serão responsáveis por resgatar o líder da gangue dos mendigos. O velho servo, o general direito e a princesa ou Aron serão responsáveis por capturar Wangizhen. Depois de pensar por um momento, Shao Wachan disse entregar a espada imperial. Essa tarefa tão perigosa. A senhorita Lian e eu a completaremos. A princesa ou Aron e os outros dois ficaram sem palavras. Os dois anciãos da gangue dos mendigos estavam suando frio. O que eles não sabiam era que, naquela noite, a cidade de Shenin recebeu cinco visitantes inesperados. Ao se aproximarem da cidade, os cinco desmontaram de seus cavalos e caminharam sobre os telhados e a água como se estivessem em terra firme. Era óbvio que suas habilidades de leveza eram excepcionais. Logo, eles chegaram aos portões da cidade de Shenin. Os guardas da cidade gritaram. Quem está aí? Quem está entrando na cidade? Eles se aproximaram para investigar. Os visitantes tiraram uma placa de seus bolsos. Os rostos dos guardas mudaram drasticamente. E eles imediatamente ordenaram que abrissem os portões. Depois que os cinco entraram na cidade, um guarda perguntou em voz baixa, Senhor, você não disse que ninguém podia entrar ou sair da cidade à noite? Mas, o capitão respondeu com raiva, aquela era a placa da família imperial. Você quer perder a cabeça? Havia discípulos de seitas justas neste grupo, bem como a princesa imperial. E hoje, eles não apenas libertariam prisioneiros, mas também sequestrariam um oficial da corte. Os três grupos se separaram de acordo com o plano. Finalmente, a princesa Oaron ajustou o plano. Todos nós sabemos que se não tivermos sucesso nesta missão, morreremos. Portanto, vamos nos despedir com um ar de determinação. Vingaremos nossos entes queridos e resolveremos nossas queixas. Não há mais nada que possamos fazer no mundo marcial. Cuidem-se. O grupo B se reuniu no pátio. O general direito começou a explicar o plano de resgate. Depois de resgatarmos o líder da gangue dos mendigos, nos encontraremos no portão oeste. Então, nos retiraremos para fora da cidade e ficaremos de emboscada. Lembrem-se, antes de agirmos, devemos ser rápidos e decisivos quando atacarmos. Todos os soldados bateram os punhos no peito em resposta. Então, eles começaram a distribuir armas e equipamentos. Muitos soldados transportaram materiais inflamáveis para vários locais da cidade para iniciar incêndios e criar caos durante o ataque. Leon Moiu estava esperando pacientemente no portão sul. Eles atacariam depois que o grupo B resgatasse o líder da gangue dos mendigos para distrair os guardas. Vários discípulos da gangue dos mendigos olharam para os portões robustos da cidade e se sentiram inseguros. Com tão poucas pessoas, como podemos romper os portões da cidade? Leon Moiu girou os pulsos indiferentemente e disse, não se preocupe, posso destruí-los com um único soco. Ao mesmo tempo, em uma mansão nos arredores da cidade, a mulher leu o relatório secreto e riu, Shao Washa está atrapalhando meus planos de novo. O velho mordomo relatou, os mestres das grandes seitas já entraram furtivamente na cidade. Com a placa, eles estão prontos para atacar com os assassinos da seita Tian Shan a qualquer momento. A mulher disse, não só, a princesa Oaron se entregará a mim com a espada imperial, mas eu também quero conhecer aquele Shao Washa. Assim, a mulher dirigiu sozinha para a China. De repente, a mulher bateu no apoio de braço com a palma da mão. Sob a força de sua palma, as rodas da carruagem afundaram profundamente na lama. A mulher saiu da carruagem, franzindo a testa. Ela tinha acabado de se lembrar de como Shao Washa havia arruinado seus planos repetidamente. E ela estava com raiva. Inesperadamente, isso causou mais problemas para ela. Nesse momento, vários homens grandes saíram dos juncos. A mulher se virou para olhá-los, mas não mostrou nenhum sinal de pânico. Os homens grandes se aproximaram, sorrindo maliciosamente. O líder dos bandidos arrancou o guarda-chuva da mulher. Todos os bandidos ficaram maravilhados com a beleza da mulher. Quando viram seu rosto, dois dos homens grandes se lançaram sobre ela. Mas no segundo seguinte, eles foram jogados para trás como pipas com as linhas cortadas. Uma faca e um machado foram cravados em seus corpos, prendendo-os ao chão. Os rostos dos outros mudaram drasticamente ao ver isso. Então eles viram duas figuras caindo do céu. Shawashan disse com uma expressão justa. Tantos homens grandes atacando uma mulher? Vocês não têm vergonha? Cada um de vocês será multado em duzentos taéis. Nesse momento, uma carruagem se aproximou em alta velocidade. A princesa Oaron, que não sabia dirigir, estava com o rosto coberto de pânico. A carruagem passou correndo pelo meio da multidão. Shawashan e o velho servo ficaram sem palavras. Então, eles viram duas figuras piscando. Shawashan pousou na frente dos cavalos e agarrou as rédeas. A força foi tão grande que parou a carruagem abruptamente. E a princesa Oaron foi jogada no ar por causa disso. Ela foi pega em segurança pelo velho servo que a seguia de perto. Ao verem isso, os bandidos ficaram apavorados e fugiram o mais rápido que puderam depois de pagarem a multa. A mulher juntou as mãos em agradecimento. Naquele momento, ele não tinha ideia que o estudioso guloso à sua frente era o Shawashan que ele estava procurando. Shawashan viu a roda da carruagem da mulher presa na lama e imediatamente se aproximou para tentar tirá-la. Mas ele usou muita força e acabou quebrando a roda. Shawashan deu um sorriso de desculpas para a mulher, dizendo que não foi sua intenção. Como um pedido de desculpas, Shawashan convidou a mulher para acompanhá-lo, sem esperar pela resposta dela. Ele de repente estendeu dois dedos e um raio de força a atingiu. A mulher olhou para Shawashan enquanto ele continuava se movendo, selando seis de seus pontos de acupuntura em sucessão. A mulher sentiu seu corpo ficar rígido e pensou consigo mesma que algo estava errado. Uma bela e graciosa dama estava fazendo uma cena, mas ela nunca pensou que o jovem de repente atacaria e a subjulgaria. Shawashan atingiu seis pontos de acupuntura na mulher um após o outro, e então a puxou para seus braços. Na carruagem, a mulher se apresentou como Yingnian e perguntou a identidade de Shawashan e dos outros. Shawashan gesticulou para a mulher ficar quieta, incapaz de dizer a verdade. Os olhos da mulher se estreitaram, enquanto ela perguntava calmamente como ela poderia ficar quieta. Todas as estradas estão bloqueadas, mas você pode viajar como se nada tivesse acontecido. Você pode encontrar bandidos na estrada, mas consegue manter a compostura, garota. Há mais de uma coisa suspeita em você. A mulher não se deu ao trabalho de se explicar, apenas disse com um sorriso. Você não pode estar roubando o seu próprio presente. Pode. Shawashan, no entanto, tinha outros planos. Meu sexto sentido me diz que você pode ser útil em momentos críticos. Na superfície, a mulher estava conversando com Shawashan, mas, na verdade, ela estava secretamente tentando se libertar. Mas ela nunca tinha visto a técnica de ponto de pressão de Shawashan antes. Mesmo que sua técnica de liberação pudesse desfazer as técnicas de ponto de pressão das oito principais escolas. Era inútil contra a técnica de Shawashan. Shawashan viu a mulher olhando para ele e bufou. Não adianta me encarar. Eu não tenho as mesmas reservas que aquelas pessoas. Meu instinto me diz que você será uma boa pessoa. O grupo de Xi chegou a uma floresta. Shawashan acendeu uma fogueira para descansar um pouco. O velho servo e a princesa Oaron adormeceram profundamente um após o outro. A mulher olhou para Shawashan, seu cérebro trabalhando rápido. Se eles continuassem, chegariam ao acampamento do exército de Buzin, em frente ao mestre Xi. Este jovem tinha habilidades marciais insondáveis, acompanhado por um velho servo e uma jovem. Juntando todas essas informações, os olhos da mulher se arregalaram de repente. Então, a pessoa à sua frente. Era o Shawashan que ela estava procurando. Então, a mulher olhou para a carruagem. Aquela jovem devia ser a princesa Oaron. A mulher não pôde deixar de rir de si mesma. Ela pensou que Shawashan seria um homem forte e robusto. Mas ele acabou parecendo um estudioso. Neste momento, Shawashan de repente disse, Parece que você já adivinhou nossas identidades. Então, um sorriso malicioso apareceu no canto de sua boca. Ainda bem que você não é do tipo tagarela. Caso contrário, eu não me importaria de matá-la com um tapa. A mulher permaneceu indiferente. Ele podia brincar com as várias forças nas palmas de suas mãos. Mas não tinha como lidar com a pessoa à sua frente. A mulher ficou em silêncio por um momento. E finalmente falou, Isso não parece ter nada a ver com você, jovem mestre. Como não tem? Eu e o príncipe Yuzu somos. A mulher riu ao ouvir isso, expressando descrença. Mas no segundo seguinte, Shawashan de repente baixou as pálpebras. Então, finja que eu quero descobrir. A intenção assassina gelada de Shawashan fez a mulher se sentir desconfortável. Pelo que esse jovem passou? Nesse exato momento, Shawashan de repente se virou. E saltou, subindo no telhado. Ele viu um incêndio irrompendo na direção de Shanian. Chamas subindo ao céu. Os olhos de Shawashan se estreitaram ligeiramente. Enquanto ele murmurava, Bom, bom, bem na hora. Então ele se virou e acordou o velho servo. Vamos. Seu objetivo era o acampamento do exército. O velho servo acordou imediatamente. E estava prestes a se levantar e conduzir a carruagem. Quando a mulher de repente disse, Leve-me diretamente para a mansão do príncipe Yuzu. Os olhos de Shawashan se arregalaram ao ouvir isso. A mulher agora estava confiante. Não seria melhor me usar como refém para trocar pelo príncipe Yuzu. E, de fato, algo havia acontecido na mansão do príncipe Yuzu. Um grupo de artistas marciais invadiu a mansão aproveitando a confusão na cidade. Os guardas lutaram até a morte para resistir. Mas sofreram pesadas baixas. Um homem mascarado ordenou. Encontrem o príncipe Yuzu. Capturem o príncipe Yuzu. Cinco figuras imponentes estavam no telhado, observando friamente a carnificina na mansão. Esses homens mascarados eram excepcionalmente cruéis, matando todos em seu caminho. Nesse momento, os arqueiros da mansão chegaram a tempo e dispararam uma saraivada de flechas. Vários ladrões foram mortos a tiros, transformados em ouriços. Assim que os arqueiros estavam prestes a disparar outra saraivada para apoiar seus camaradas, um raio de luz fria passou, e vários arqueiros foram mortos instantaneamente. O agressor foi uma das cinco figuras. O mestre Hua Ying da seita Zongnan. O mestre Hua Ying reuniu sua energia e gritou, Não o matem sem necessidade. Dividam-se e encontrem o príncipe Yuzu. Ele era originalmente o general da direita encarregado de guardar a cidade de Shanin. Mas esta noite ele liderava um ataque à mansão. O general da direita deu uma ordem. E arqueiros e espadachins atacaram ao mesmo tempo, matando instantaneamente vários guardas. Ao verem isso, os guardas imediatamente gritaram, inimigos atacando. Mas no segundo seguinte, eles foram cortados ao meio por uma lâmina. O general da direita liderou o ataque, liderando sua equipe em uma investida. Libertem todos da prisão! Ele gritou, e um de seus homens o seguiu de perto, abrindo uma brecha nas defesas. Depois de invadir a prisão, um homem cortou as correntes de ferro com um único golpe de sua espada. E muitos discípulos da gangue dos mendigos correram para fora da prisão, vendo que os discípulos da gangue dos mendigos haviam sido resgatados. Todos correram em direção aos portões da cidade de acordo com o plano. Dezenas de soldados montados eram como uma faca afiada, atravessando as linhas defensivas do exército de Buzin. Mas, de repente, o som de uma trombeta soou, e um grande número de soldados de Buzin apareceu nas ruas. Merda! O general da direita pensou consigo mesmo. A reação do inimigo foi muito mais rápida do que ele esperava. Com tantos soldados, eles estavam cercados. O general da direita olhou para Longnu, que entendeu e cavalgou para a frente. O general da direita gritou, sua voz estrondosa como um trovão. Parem! Esta é a mansão do príncipe Uzu. E a princesa Oaron está aqui! Muitos soldados mudaram de expressão ao ouvir isso. Embora tivessem ordens, eles não ousariam tocar em uma princesa da dinastia. Então o general da direita gritou novamente. A espada imperial está aqui! Por ordem do próprio imperador, viemos prender os traidores. Enquanto isso, Lia Moiu viu o incêndio na cidade de longe, e soube que o plano havia começado. Ele não hesitou mais, e desferiu um soco. Com um estrondo alto, lascas de madeira voaram pelo ar, e o portão da cidade, com vários metros de altura, foi destruído por seu único soco. Os guardas ficaram em choque ao verem essa cena. Mas Lia Moiu não perdeu tempo, e rapidamente cuidou deles. Ele liderou os discípulos da gangue dos mendigos por tão adentro. Lia Moiu olhou para a espada imperial em sua mão, lembrando-se das palavras de Shao Wachan. O sucesso ou fracasso deste plano dependia de quando a espada fosse entregue. E se eu falhar? Lia Moiu parecia solene. Ele não queria que todos morressem por sua causa. Com determinação renovada, Lia Moiu liderou seus homens em direção à mansão do príncipe Yuzu. Enquanto isso, a carruagem de Shao Wachan foi parada em um cruzamento. A mulher parecia estar preparada, e mostrou um toque. As expressões dos guardas mudaram drasticamente ao verem o toque. Sem hesitar, o capitão ordenou que os deixassem passar. A princesa Oaron arregalou os olhos em descrença. Shao Wachan olhou para a mulher com uma expressão de admiração. Não esperava que você tivesse contatos tão poderosos. Um único toque pode fazer você. Zen Shijun a libera facilmente. A identidade dessa mulher é definitivamente suspeita. Shao Wachan toma o medalhão da mão da mulher. Nele está escrito, Inspetora Yusu. Garotos, eu pensei que vocês fossem artistas marciais. Mas você é uma oficial. Mas tenho medo que este medalhão não seja seu, certo? A mulher não sabe o que dizer as palavras de Shao Wachan. Ela diz que tudo ficará claro quando chegarem ao Palácio do Príncipe Yusu. E neste momento, no Palácio do Príncipe Yusu, um guarda relata ao general Zengon. Dezenas de ladrões estão procurando o príncipe. O general fica furioso ao ouvir isso. Centenas de guardas da ala esquerda. Não são páreo para algumas dezenas de pessoas? O guarda responde que os ladrões são artistas marciais, com habilidades marciais superiores. Embora os guardas da ala esquerda tenham lutado com todas as suas forças, eles ainda estavam em desainda. O Príncipe Yusu fica pálido ao ouvir isso. Ele não esperava que artistas marciais estivessem envolvidos nisso. O estrategista também sente que há algo errado com isso. Então ele aconselha o Príncipe Yusu a sair deste lugar o mais rápido possível. O grupo imediatamente protege o Príncipe Yusu e se retira pelo Jardim dos Fundos. O general Zengon, com um sabre longo na mão, protege a frente. Ele já enviou pessoas para chamar o exército da mansão para encontrá-los. Enquanto passarem pelo beco, a segurança do Príncipe estará garantida. De repente, o Príncipe Yusu e o estrategista olham para frente. Cinco figuras aparecem na entrada do beco. Velho atrevido! Como você ouse emboscar a família real? Vendo as cinco figuras bloqueando a entrada do beco, Zengon ordena que os arqueiros atirem em matemática. Os guardas protegem o Príncipe Yusu no meio. Vários arqueiros puxam seus arcos e flechas. Sob o comando de Zengon, várias flechas são disparadas em rápida sucessão. Vários homens mascarados são atingidos e mortos do local. Mas o Mestre Hua-in desaparece num piscar de olhos. Enquanto Zengon ainda está incrédulo com a velocidade do oponente. De repente, ele vê uma luz fria vindo em sua direção. O Mestre Hua-in se aproxima em um instante. Ele balança sua espada gigante. A espada pesada e poderosa corta o ar. O ataque dominante e implacável atinge os guardas. Em um instante, vários arqueiros são cortados ao meio. E a força da espada não diminui, indo direto para o Príncipe Yusu. Vendo isso, Zengon rapidamente bloqueia com seu sabre. Ele consegue bloquear o golpe, mas sua mão fica dormente. Vendo isso, os outros ficam chocados. Este velho é definitivamente um mestre entre mestres. Zengon balança seu sabre. Assumindo uma postura de luta. Não tenha medo, Alteza. Eu o protegerei. Então Zengon sussurra para o Príncipe. Eu abrirei um caminho com a minha vida. Quando chegar a hora, não hesite. Corra! O Príncipe Yusu a sente silenciosamente. Ele também sabe que não há como voltar atrás agora. Zengon dá um passo à frente. Seu corpo se move com força e graça. Ele solta um rugido furioso. Seu sabre corta o ar com a força de uma montanha desmoronando. Indo direto para o Mestre Hua-in. Ele está usando as 18 técnicas de sabre do exército. O Mestre Hua-in bloqueia com sua espada, seu rosto impassível. Zengon está usando toda a sua força. Vendo seu primeiro golpe ser bloqueado, Zengon não desiste. Ele desfere mais quatro golpes poderosos. Mas todos são bloqueados pelo Mestre Hua-in. Zengon serra os dentes. Seu corpo está no limite. Ele não consegue acreditar na força do velho. Ele está quase sem energia. A saída ainda está a 30 metros de distância. Ele tem que abrir caminho até lá nos próximos 18 golpes. Mas neste momento, o Mestre Hua-in de repente abre os olhos. Ele então contra-ataca. Inúmeros raios de luz da espada voam em direção a Zengon. Em um instante, o corpo de Zengon está coberto de cortes. Então esta é a verdadeira força de um artista marcial? Mas então a determinação volta aos seus olhos. Ele ignora seus ferimentos e ataca o Mestre Hua-in novamente. O Mestre Hua-in semi-serra os olhos. Ele está um pouco surpreso. Zengon ignora dor lancinante em seu corpo e desfere mais cinco golpes poderosos. Mas ele não consegue tocar o Mestre Hua-in. Quando ele está prestes a desferir seu décimo primeiro golpe, o Mestre Hua-in de repente levanta sua espada gigante. Ele levanta Zengon no ar. O Mestre Hua-in suspira suavemente. Sua voz está calma, mas fria. Desista. Somos muito diferentes em força. Zengon está suspenso no ar. Ele nunca se sentiu tão impotente. Memórias passam por sua mente. Anos atrás, quando os Manchus invadiram e atacaram a fronteira, Toda a sua aldeia foi massacrada. Ele se tornou um órfão. Foi o Príncipe Il-Su quem repeliu os Manchus e o resgatou de uma pilha de cadáveres. O Príncipe Il-Su o levou de volta para a mansão e o criou como seu filho. Ele subiu na hierarquia militar passo a passo, lutando bravamente, com seus serviços militares excepcionais. Ele se tornou o braço direito do Príncipe Il-Su. Quando a princesa Oaron nasceu, ele sabia que tinha uma irmãzinha. Ele e o Príncipe Il-Su podem ser mestre e servo em nome. Mas eles são como pai e filho em seus corações. No dia em que ele se tornou um general, o Príncipe Il-Su o presenteou com um sabre longo. O nome de Zengon, Zong-Sin, foi gravado na lâmina. Zong-Sin, leal e valente. Incomparável em coragem e lealdade. Agora que o Príncipe Il-Su está em grave perigo, como ele, cujo nome significa lealdade, pode desistir agora? Zengon cai no chão. Ele usa seu sabre para se firmar. Ele se impulsiona do chão e ataca o Mestre Hua-In novamente. O Mestre Hua-In zomba friamente. Teimoso, Zengon ignora seus ferimentos e os ataques do oponente. Ele desfere um golpe poderoso após o outro. Cada golpe mais rápido e feroz que o anterior. Ele está realmente forçando o Mestre Hua-In a recuar. Mas então uma luz fria enche o beco. Em um instante, os olhos do Mestre Hua-In brilham. Ele percebe que os golpes de Zengon estão ficando mais pesados. Do décimo golpe em diante. Cada golpe é imparável. Um mero guerreiro sem energia interna. O está realmente forçando a esse ponto? O coração do Mestre Hua-In dá um pulo. A força desse homem aumentou repentinamente. Só há uma explicação. Essas 18 técnicas de sabre queimam a força vital do usuário. Percebendo isso, o Mestre Hua-In faz uma careta. Que tolice! Em um instante, o décimo oitavo golpe é desferido. O Mestre Hua-In levanta sua espada com as duas mãos. O som de metal colidindo ecoa no ar da noite. Então rachaduras aparecem no sabre. No segundo seguinte, ele se parte ao meio. A lâmina quebrada voa pelo ar. E se crava no chão diante do Príncipe Yusu. O Príncipe Yusu olha para a cena. Em choque. Ele está em choque. Ele é um mestre das artes marciais. Mas foi ferido por um mero guerreiro sem energia interna? Olhando para a saída próxima. Os olhos de Zengon estão calmos. Ele fecha os olhos lentamente. E murmura. Alteza, eu fiz o meu melhor. Zengon. Não consegue mais conter a dor em seu corpo. Ele tosse sangue. Então seus joelhos cedem e ele cai no chão. Ele não consegue mais segurar seu sabre quebrado. Ele cai no chão. Um governante tirânico acende ao trono. Enquanto um general leal morre por seu senhor. Descanse em paz, general Zen. O coração do Príncipe Yusu se parte ao ver isso. Ele estende a mão trêmula. Prestes a se aproximar de Zengon. Mas os servos ao lado dele o seguram. Por favor, vá embora, alteza. Não desperdices o sacrifício do general Zen. As palavras trazem o Príncipe Yusu de volta à razão. Seus olhos recuperam o foco. Mordomo ande, ordene aos soldados que abran caminho. Neste momento, o Mestre Huaen corre em direção ao Príncipe Yusu. Três guardas o interceptam. O Príncipe Yusu aproveita a oportunidade para correr para fora do beco. Mas assim que viram a esquina, seu caminho é bloqueado novamente. O líder é um homem com duas espadas. O rosto do Mordomo fica pálido. Ele sabe que estão em apuros. O espadachim não perde tempo. Ele desaparece em um piscar de olhos. E reaparece diante do Príncipe Yusu. Ele desfere um golpe poderoso na cabeça do Príncipe. O rosto do Príncipe Yusu fica pálido. Ele pensa que este é o fim. De repente, um som metálico ressoa no ar. O Príncipe Yusu arregala os olhos. Incrédulo. Dois bastões de bambu estão cruzados acima de sua cabeça. Bloqueando o golpe fatal. O rosto do espadachim mudou repentinamente. E ele recuou. Dois discípulos da gangue dos mendigos se colocaram na frente do Príncipe Yusu. Os dois homens brandiram seus bastões de bambu com uma expressão assassina. Vendo isso, o Príncipe Yusu suspirou de alívio. Ele provavelmente estava salvo. Nesse momento, um estrondo alto sou. Todos os presentes ficaram chocados. Eles olharam na direção do som. E viram uma das paredes do beco explodir. Quando a fumaça se dissipou, uma figura apareceu. O recém-chegado era Lia Moiu, o discípulo Shaolin. O Príncipe Yusu ficou chocado ao ver Lia Moiu vestindo as roupas da Princesa Oaron. Ele ficou lá parado por um momento. Mas Hua Ying viu a espada imperial nas costas de Lia Moiu e seus olhos se arregalaram. Então ele investiu contra Lia Moiu com sua espada gigante. Mas depois que ele deu um golpe, seus olhos se arregalaram repentinamente. Ele viu Lia Moiu ficar parado. Pegando seu soco com uma única mão, Hua Ying rapidamente bloqueou o ataque com sua espada. Mas ele foi repelido pela força poderosa. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Hua Ying. Sua expressão era de descrença. Só pode ser Lia Moiu quem sabe usar o punho divino de proteção de Buda. A técnica secreta técnica... Lia Moiu. Os olhos de Lia Moiu estavam frios. Ele bufou friamente. O líder de uma seita tão renomada. Realmente usa uma espada gigante subjugadora de demônios para assassinar? Você viveu sua vida em vão. Os olhos de Hua Ying ficaram ainda mais sinistros. Ele sabia que sua principal prioridade era tomar a espada imperial. Mas Lia Moiu olhou para ele com um olhar ameaçador. Então, em um piscar de olhos, ele apareceu ao lado do Príncipe Yu. Vendo isso, todos ficaram chocados. Lia Moiu disse... Príncipe, peço desculpas. Mas por favor, venha comigo. Antes que alguém pudesse reagir, ele fugiu com o Príncipe Yu. Hua Ying gritou com raiva. Não fuja. E estava prestes a persegui-los. Mas ele foi impedido por dois discípulos da gangue dos mendigos. E não conseguiu escapar. Ele só pôde assistir impotente enquanto Lia Moiu levava o Príncipe Yu para longe. Ao mesmo tempo, os dois grupos restantes se encontraram dentro da residência do Príncipe. Lu Xing Yan, o novo líder da seita Tian Shan, estava ouvindo o relatório de seus subordinados. Recebemos informações de que o Príncipe Yu foi visto perto do Portão Leste. Mas antes que eles pudessem terminar de falar, duas facas de cozinha voaram em sua direção. Sangue jorrou das gargantas dos quatro homens. Então eles caíram no chão com um baque. Todos mortos. O velho servo na carruagem sorriu levemente. Jovem mestre. Chegamos. O velho servo dirigia a carruagem. Não com um chicote. Mas com facas de cozinha. Conforme as duas facas de cozinha voavam de suas mãos. Quatro discípulos da seita Tian Shan caíram no chão. O velho servo guardou as facas e saltou da carruagem. Shao Oaxan e os outros o seguiram de perto. Shao Oaxan caminhou em direção aos discípulos da seita Tian Shan. E disse, tem tantos de vocês, não é? Por que vocês estão em todos os lugares? Mas, inesperadamente, uma flecha já estava mirando neles. De repente, ouviu-se o som de uma corda de arco sendo disparada. Uma flecha voou em direção à nuca da princesa Oaron. Mas Shao Oaxan rapidamente estendeu a mão e a agarrou. Shao Oaxan olhou para cima de repente. Seus dentes estavam cerrados. Ele viu um bandido espreitando no telhado. Antes que Shao Oaxan pudesse dar uma ordem, o velho servo já havia desaparecido em um piscar de olhos. Em um instante, ele pousou no telhado e desceu com sua faca de cozinha. Vendo isso, o bandido rapidamente disparou três flechas em sua direção. Mas o velho servo não se esquivou nem se protegeu. Ele pegou as três flechas com as próprias mãos. Para o espanto de todos. No segundo seguinte, ele já estava ao lado do bandido. Lu Xingyan era novo na região central e não conhecia Shao Oaxan. Ele disse freamente, entregue a espada imperial. E eu pouparei sua vida. Shao Oaxan riu. Eu nem mesmo considero Lu Liang Gonzon uma ameaça. Quem dirá você? Lu Xingyan ficou furioso ao ouvir isso. E estava prestes a ordenar um ataque. Mas no segundo seguinte, ele não conseguia mais falar. Shao Oaxan instantaneamente apareceu na sua frente. E o levantou no ar pela garganta. Lu Xingyan lutou para dizer, quem? Quem é você? Os olhos de Shao Oaxan eram frios. O oitavo sucessor da cobra sombria da seita Oaxan. Shao Oaxan. Assim que ele terminou de falar, Shao Oaxan apertou com força. Ele quebrou o pescoço de Lu Xingyan. Os discípulos da seita Tian Shan ficaram lá parados, em choque. Shao Oaxan jogou o corpo de lado casualmente. Matar todos vocês de uma vez seria muito fácil. Saiam daqui antes que eu mude de ideia. Os discípulos da seita Tian Shan olharam uns para os outros. No segundo seguinte, eles fugiram em todas as direções. Nesse momento, Lia Moiu chegou com o príncipe Yu. Lia Moiu fez uma reverência e disse, Príncipe, espero que não tenhamos assustado o vó assalto assustado. A princesa Oaron ficou aliviada ao ver seu pai seguro e sã. E correu para seus braços, como um pássaro voltando para seu ninho. Lia Moiu perguntou a Shao Oaxan. Por que você não capturou o Wang Xin como refém? Shao Oaxan disse diretamente, eu encontrei alguém melhor. Nesse momento, o príncipe Yu também se recuperou do choque de sua fuga. Ele perguntou a Shao Oaxan como ele havia se envolvido nisso. Shao Oaxan fez uma reverência e disse, é uma longa história. Então ele se virou para a mulher e disse, que pena. Você não é mais necessária como refém. Mas a mulher o ignorou e disse ao príncipe Yu, irmão imperial. Só então o príncipe Yu notou a mulher e seu rosto mudou drasticamente. Shao Oaxan e a princesa Oaron também ficaram chocados. Eles ficaram lá parados por um momento, antes de perceberem repentinamente que essa mulher era a princesa Yanxi, a filha mais nova do falecido imperador. O rosto do príncipe Yu estava sombrio. Ele repreendeu a princesa Yanxi. Por que você está se rebelando? Mas a princesa Yanxi sorriu friamente. É você, meu querido irmão imperial, quem está planejando uma rebelião. Isso logo se espalhará por todo o país. O príncipe Yu ficou furioso ao ouvir isso. Shao Oaxan rapidamente interveio e tentou acalmá-lo. Ele disse que sua principal prioridade era deixar a residência do príncipe. Então ele se virou para Lianmoyu. Este último entendeu e estava prestes a escoltar o príncipe Yu para fora. Mas nesse momento, um ataque veio do ar. Era Hua Eng, que havia se livrado de seus oponentes e os estava perseguindo. Todos ficaram chocados e rapidamente protegeram o príncipe Yu. Lianmoyu e Hua Eng trocaram um golpe e se separaram, entrando em um impasse. Nesse momento, dezenas de bandidos caíram do céu. Vendo isso, um sorriso de escárnio apareceu no rosto de Shao Oaxan. Que bando de idiotas! Os bandidos bloquearam seu caminho, ansiosos para lutar. O velho servo também pulou do telhado. Pronto para a batalha, Shao Oaxan tirou a faca de cozinha do velho servo. E sem hesitar a colocou na garganta da princesa Yanxi. Parece que eu tenho que usar você como refém. O rosto de Hua Eng escureceu ao ver isso. Shao Oaxan caminhou até a frente do grupo. E disse, se vocês nos deixarem ir em paz, eu a libertarei. O que acham? Mas antes que alguém pudesse responder, um dedo de Jade empurrou a lâmina da faca. A princesa Yanxi falou primeiro, você pode deixar o príncipe Yu e os outros irem embora. O príncipe Yu arregalou os olhos, incrédulo. Sua irmã estava planejando isso há tanto tempo. E agora ela o estava deixando ir tão facilmente? Mas a princesa Yanxi piscou para ele. E disse, mas Shao Oaxan deve ficar. Shao Oaxan primeiro ficou surpreso. Então um leve sorriso apareceu em seus lábios. Ele se virou para Lian Moiu e perguntou, senhorita Lian, você pode lidar com aquele velho? Lian Moiu acenou com a cabeça silenciosamente, indicando que não seria um problema. Shao Oaxan se virou para o velho servo e disse, velhote, esses idiotas são com você. O velho servo disse, dez movimentos, no máximo. Depois de fazer todos os arranjos, Shao Oaxan disse com orgulho, vejam, eu vou simplesmente sair daqui. Mas, inesperadamente, a princesa Yanxi riu ao ouvir isso. Veja, eu simplesmente vou sair daqui. Mas, inesperadamente, a princesa Yanxi riu ao ouvir isso. Estudia. No segundo seguinte, um espadachim mascarado desceu do céu. Sua espada afiada mirando na cabeça de Shao Oaxan. A espada girou na mão do homem, criando várias flores de espada, deixando todos tontos. A expressão de Shao Oaxan ficou mais séria do que nunca. Um estrondo alto foi ouvido. A faca de cozinha de Shao Oaxan bloqueou com precisão. O ataque rápido como um raio do espadachim. A força poderosa fez com que os escombros ao redor voassem. Na poeira, a princesa Yanxi sorriu. Irmãos, a história de vida e morte chegou ao fim em todos os capítulos autorizados. Obrigado a todos.